Dando início, então, aos trabalhos dessa manhã, terceiro dia do Seminário em Defesa do Estado Laico, organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, eu começo fazendo um agradecimento muito especial ao Dr. Jefferson pelo convite, pela organização do evento, eu reputo de extrema importância a oportunidade de o Ministério Público debater esse tema da laicidade, do Estado Laico, das liberdades laicas. E começo me apresentando, meu nome é Roberto Arriada Lorea, sou magistrado no Rio Grande do Sul, e lá eu tive a oportunidade de fazer o doutorado em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No âmbito da Escola Superior da Magistratura, eu coordeno um núcleo de estudos em Direito e Reino. O pertencimento nessa temática vem justamente desses estudos, dessa incertidência. Ao longo do tempo, algumas questões práticas também, alguns casos concretos, em que a gente se depara com a necessidade de enfrentar determinados temas, especialmente ligados à cidadania sexual, em que se contrapõe a visão de mundo religiosa e a visão de mundo laica. Eu começaria, então, propondo uma maneira de, um modo de interação com o público, deixando-os bem à vontade, para que a qualquer momento, a qualquer instante, possam fazer perguntas, tanto aqui ao vivo no plenário, quanto através da internet, uma vez que o evento é transmitido pelo canal YouTube. Eu pretendo dividir a minha exposição em duas partes. A primeira delas, estabelecendo um pouco alguns conceitos, algumas definições, diria alguns pressupostos, do que é a laicidade, do que é o Estado laico, e por que a sua importância, por que é relevante, especialmente para os religiosos, mas não apenas para os religiosos, para todos os cidadãos, porque é a importância da laicidade, da defesa do Estado laico. E, no segundo período, então, abordaríamos algumas questões mais específicas ligadas à cidadania sexual. É dito, questões relativas à identidade sexual, questões do casamento gay, da adoção de crianças por casais gays, a questão também da descriminalização do aborto, ou a interrupção da gravidez, em outras hipóteses possíveis. Então, eu sempre gosto de ponderar que, para a gente tratar da laicidade hoje, no século XXI, a gente precisa ter um resgate, um resgate histórico, um resgate da nossa herança cultural. Quando eu falo em herança cultural, eu me refiro ao fato de que nós, embora estejamos no século XXI, nós vivemos à luz daquilo que aconteceu no século XX, no século XIX, e assim por diante. Então, nós carregamos muito daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos, baseado naquilo que nossas mães, nossas avós, nossas bisavós, vivenciaram e transmitiram ao longo de gerações. Por isso, eu sempre procuro fazer uma divisão histórica dos momentos de convivência entre pessoas que pensam diferente no que diz respeito à religião. E a gente pode dividir isso, grosso modo, dando, evidentemente, saltos históricos, pelo tempo que nós temos aqui, de um primeiro momento em que a religião do rei era a religião do reino. O que eu quero dizer com isso? Que tinha um monarca, tinha um senhor, e ele, acreditando numa determinada divindade, ele impunha, naturalmente, essa divindade a todo o território no qual ele comandava. Aquelas pessoas que pensavam diferente pagavam com a vida. Então, eram mortas, e todo mundo, necessariamente, tinha que compartilhar uma mesma crença. Isso se modificou, dando aí um salto histórico, e quando a gente fala assim nessas etapas, evidentemente que a gente tem que compreender que não é que o mundo inteiro, ao mesmo tempo, deu esse salto. Em determinadas regiões, houveram mais avanços, ou menos, no sentido de assegurar a possibilidade de que quem pensasse diferente fosse simplesmente mandado embora daquele território. Você pode não acreditar no meu Deus, mas então você tem que sair daqui e viver em outro lugar. Isso foi um grande avanço, considerando a hipótese anterior. Quer dizer, ao invés de ser morto, o sujeito podia tentar viver em outro lugar. Num terceiro momento histórico, nós poderíamos dizer que é o momento atual, se acredita que é possível que pessoas que creem em coisas diferentes convivam no mesmo espaço. É o que a gente chama de diversidade. Então, surge essa novidade, em termos históricos. E aí nós vamos ter diversos documentos como referência, falando na perspectiva de direitos humanos, e que asseguram como um direito fundamental a liberdade de consciência e de crença. O que significa isso? Que não é porque o monarca tem uma determinada religião que todos, naquele território, têm que compartilhar essa crença. Como eu já havia dito, sinalizado, isso não é assim em todo o planeta. Tem países hoje em que discordar de um pensamento religioso ainda é considerado uma heresia, ou seja, um crime contra a fé, e por isso pode ser punido, inclusive, com a morte. Nas democracias, no Estado democrático e ter direito, modernamente se entende que a liberdade de consciência e de crença é um direito fundamental. Na nossa Constituição Federal, de 1988, no artigo 5º, inciso 6º, nós temos essa afirmação. Por que é muito importante nós compreendermos isso? Porque pode parecer bastante simples, bastante óbvio, que nós temos essa garantia, então, por isso, não temos problemas. Algumas pessoas, se você está na Constituição, então está garantido. Mas o Norberto Bobbio, na Era dos Direitos, esse clássico, já sinalizou que não basta enunciar os direitos, é preciso que eles estejam garantidos. E, voltando à questão da herança, a importância disso é que nós fomos criados enquanto nação, nós fomos constituídos enquanto povo brasileiro, não à luz da Constituição de 1988, mas à luz de outros textos que formataram, forjaram a nossa cultura, forjaram o nosso modo de ser e pensar. Então, dois textos muito importantes no campo jurídico, em que, pese não estejam, na maioria das bibliotecas das faculdades de Direito do país, deveriam ali estar, são as ordenações filipinas e as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Um texto de 1707 que regulou, durante séculos, o nosso convívio, muito especialmente, em termos religiosos. O que dizia, ou diz, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia? O primeiro aspecto é de que a doutrina da igreja, da fé católica, apostólica, romana, deveria ser ensinada pelos pais aos filhos, pelos professores aos alunos, de todas as formas. Ou seja, resumidamente, impunha uma determinada fé. Então, é muito fácil compreender por que que, ao longo desses séculos, desde a chegada dos portugueses, o Brasil se converteu num país cuja maioria da população professava a fé católica. Por que isso? Por várias razões. A fé católica era imposta, mais do que estimulada, ela era imposta, e as demais religiões eram perseguidas. E isso, ao longo de muito tempo, nós estamos falando aqui de séculos, ou seja, muitas gerações, isso vai se incrustando, isso vai se incutindo no imaginário coletivo. E fica muito difícil você acreditar em algo diferente daquilo que todos os seus vizinhos, todos os seus amigos, seus familiares, seus colegas, acreditam, e aquilo que, mais do que tudo, é imposto pelo Estado. Então, só para dizer que, nesse período, não existia o que a gente poderia chamar de uma democracia religiosa. E isso tem muita relevância, como eu já disse, porque isso forma a nossa cultura. E essa questão da cultura, ela é preciosa, porque muitas vezes, quando vai se debater, e a gente vai ver depois, ao longo da manhã, algumas questões que dizem a respeito a, vamos dizer, divergências entre uma posição religiosa, conservadora, e uma posição um pouco mais democrática, um pouco mais respeitosa em relação ao pensamento do outro, não é raro que mesmo juristas renomados utilizem o argumento de que é da nossa cultura, é da nossa tradição. Para que não fiquemos parados nesse ponto, é muito importante lembrar que uma das nossas maiores tradições enquanto formação de uma nação era a escravidão. durante muitos séculos, isso estava muito enraizado na nossa cultura. Digo isso como um parâmetro para que a gente perceba que não é porque algo é culturalmente aceito que seja ruim mudar. Ao contrário, muitas vezes é preciso que se promova uma transformação cultural para que se alcance a assegurar valores democráticos, para que se consagre questões de direitos fundamentais relativas à dignidade da pessoa humana. Um outro exemplo de necessidade de mudança de padrões culturais, nós temos com o advento da Lei Maria da Penha, em 2006. O que se busca com a Lei Maria da Penha? Busca-se uma transformação cultural, para que a gente supere o machismo, para que a gente respeite igualmente as mulheres, e para que as mulheres deixem de ser agredidas, tanto físicas quanto psicologicamente, e também mortas pelos próprios companheiros. São índices alarmantes no Brasil. Então, só para a gente situar esse contexto. Falando da questão da nossa formação, eu tinha referido também às ordenações filipinas, e é importante... Eu vou te pedir uma canetinha para a gente ver. É importante também a gente salientar que esses textos, eles nos marcam, eles nos constroem também em outros sentidos, não apenas religiosos. Um dos mais importantes, e que eu acho que permeia, sempre digo isso, permeia a nossa cultura jurídica, e eu tenho a convicção de que no Brasil nós vivemos uma cultura jurídica do nós e eles, muito obrigado, é uma cultura jurídica onde não há um respeito igual ao outro, nós temos sim a ideia de que eu tenho um pertencimento, especialmente na questão socioeconômica, e então o outro é o outro. Então, se o sujeito sai de casa e na porta da sua casa tem um lixo, tem uma pessoa ali revirando o lixo em busca de comida, ele é o outro, e eu sou eu, e nós convivemos no Brasil com uma passividade impressionante com relação à desigualdade. E acho que a gente pode buscar, sim, elementos para a constituição dessa desigualdade nesses textos que nos formam culturalmente. E dou apenas um exemplo, que eu acho que é bastante emblemático e que vai nos ajudar na reflexão para o segundo período dessa manhã com relação a direitos sexuais, direitos reprodutivos, o que eu busco chamar de cidadania sexual. As ordenações filipinas têm uma referência expressa ao fato de que, se um homem casado encontrasse a sua esposa praticando adultério com um outro homem, ele poderia matar a esposa e matar também esse outro homem. Mas não poderia fazê-lo se esse homem fosse de qualidade superior. Esse dispositivo me parece, assim, emblemático por vários aspectos, seja com relação ao que eu acabei de referir da Lei Maria da Penha, quer dizer, então nós tivemos, em algum momento, no nosso ordenamento jurídico, essa possibilidade crua de simplesmente matar a mulher, porque ele estivesse cometendo adultério, mas com esse acréscimo de que poderia matar o homem se ele não fosse de qualidade superior. E aí se, é isso que eu quero dizer, e aí se hierarquizam as pessoas, e aí se hierarquizam os direitos, e aí se constitui a desigualdade na nossa formação jurídica. Isso eu acho importante salientar, porque são esses traços que depois nós vamos buscar encontrar no Brasil de hoje algumas explicações, mas como isso é da nossa tradição, é da cultura? Sim, é da nossa tradição, da nossa cultura. Mas se a gente for em uma boa biblioteca e buscar esses textos que em algum momento passado regularam, ordenaram o nosso modo de convivência, fica muito mais fácil compreender a origem dessas distorções e a necessidade de modificarmos isso. Então, a gente, feito essa breve introdução, eu gostaria de tentar definir o que é a laicidade e a importância do Estado laico. A laicidade é um conceito que ainda não ainda não está assim disseminado, especialmente no campo jurídico. Então, buscando, assim, eu gosto sempre de dar exemplos bastante práticos, e eu vou insistir de que as pessoas não hesitem em perguntar. É muito importante para mim que eu me faça compreender. E, às vezes, como a gente está muito tempo trabalhando com um determinado assunto, a gente está muito involucrado, muito inserido no contexto, parece que tudo faz sentido e tudo é muito lógico. Mas, às vezes, para alguma pessoa que, pela primeira vez, está tendo contato com esses temas, fica um pouco mais difícil de compreender. E o meu interesse, e o interesse do Jefferson, como coordenador do evento, é a gente, justamente, ampliar esse debate. A gente dá a oportunidade de que muito mais pessoas se aproximem desses temas. Por isso, a ideia é interagir. Então, seja pela internet, seja aqui ao vivo, presencialmente, em um momento algum, hesitem em fazer algum questionamento, porque isso só vai contribuir para que essa minha fala faça sentido. Quer dizer, que a gente realmente se comunique, que a gente se conecte, e todos esses aspectos fiquem, na medida do possível, bem esclarecidos. Claro que o tempo, ele é limitado, mas a gente não seria problema a gente estar fazendo esse diálogo, porque eu acho que isso é que daria valor ao tempo, isso é que faria com que fosse realmente produtiva essa manhã. Sabemos que podemos passar uma semana, duas semanas conversando sobre isso. E, certamente, na esteira desse primeiro evento, outros tantos surgirão, não apenas no Ministério Público, mas também em outros ambientes. Então, buscando definir laicidade. O que acontece? Tem várias definições. Eu gosto muito de algumas que falam da seguinte forma. é um modo de organização social em que as autoridades são designadas pela soberania popular, e não mais por alguma divindade. Se eu, buscando traduzir isso ou explicar isso de forma prática, durante muito tempo, em uma organização social, havia um monarca, um imperador, um rei, e ele era ungido por um direito divino, inquestionado, inquestionável. Então, quem mandava era ele e a sua sucessão. Os filhos dele herdavam o trono. Isso vocês podem ver em algumas cerimônias de coroação. Quem coroava esse rei, normalmente, era alguém ligado a alguma igreja. Então, era essa ligação entre uma divindade e um mundo terreno, essa representação de poderes divinos aqui na Terra. Quando se fala em laicidade, se fala, não, quem elege o soberano, vamos pensar no Brasil, o presidente, quem elege é o povo. Não é um Deus que escolhe o nosso governante. Somos nós mesmos. Então, essa distinção é bastante simples. Então, qual a importância do Estado laico? E aí a gente vai começando a discussão sobre, afinal, para que serve? Como diz um amigo mexicano, como é que se come isso? Quer dizer, vamos em termos práticos. Então, a gente pode fazer uma divisão entre Estado laico e Estado confessional, Estado religioso. Então, vamos dizer, aquele país em que existe uma lei religiosa, e essa lei religiosa automaticamente é a lei civil, é a lei penal, não tem essa distinção. Seria como a gente pensar num direito canônico, em termos religiosos. Como eu disse antes, esses textos que eu referi as Constituições Primeiras do Acebe Espada da Bahia. Era um texto religioso, que é, é um texto do Acebe Espada da Bahia de 1717. O que acontece? Na verdade, ele regulava toda a nossa vida civil. Então, não havia essa distinção entre o legal e o religioso. O religioso era legal. E o que acontece? Uma outra questão importante é a gente pensar assim, algumas pessoas me perguntam, mas laicidade, então vamos definir, o Brasil é laico ou não é laico? Quem é mais laico? O Brasil, o Chile, a Argentina? E aí a gente tem que fazer essa consideração que eu acho importante. Pensar a laicidade é como pensar a democracia. Se eu perguntar para vocês, o Brasil é um país democrático? Então, a maioria das pessoas possivelmente dizem, sim, é um país democrático, nós temos eleições, como eu já disse, o nosso governante está lá porque o povo assim escolheu. Mas outras pessoas, talvez com um pouco mais de senso crítico, também podem questionar, olha, é democrático nesses termos, mas é um país talvez que tem, está entre os países mais desiguais do mundo. Tem o luxo de um lado e tem uma miséria muito grande ainda. Tem uma deficiência na questão da educação, na questão da saúde. Então, não sei se é tão democrático assim. E o que a gente vai perceber, então? Nós vamos buscar indicadores para medir o quão democrático é um país. Rigorosamente a mesma coisa nós podemos fazer com relação à laicidade. Mas o Brasil é um Estado laico? Sim, é um Estado laico. Podem conviver aqui no Brasil diferentes religiões, são milhares delas que existem no Brasil. E ninguém pode ser preso porque não pratica a religião tal ou qual, ou a religião da maioria. Então, sim, é um país democrático. Porém, a gente pode dizer, puxa, mas o Supremo Tribunal Federal ostenta um crucifixo, um símbolo religioso de uma religião. Puxa, isso fere a laicidade. Ah, sim, isso fere a laicidade. É verdade. Então, a gente vai dizer, puxa, temos um pouco mais de laicidade aqui, um pouco menos ali. Vamos trabalhar com índices. O senhor quer fazer uma pergunta? Por gentileza, tenha um microfone, porque como é transmitido, daí outras pessoas também podem ouvir o seu questionamento. Bom dia, meu nome é Raimundo Lima, sou do movimento social LGBT. Mas eu quero só tirar uma dúvida, quando se fala do Estado laico, porque quando se fala Estado laico, se fala que a religião, ela não é pertencente ao Estado, e o Estado não é confessante dessa religião. Mas, no Brasil, parece que nós temos uma emblematização muito grande quando nós temos um feriado nacional de uma religião, nós temos um dia especial dessa mesma religião, e sempre nós guardamos isso desde o Brasil-República de 1889, porque quando se torna república, ele se torna laico. A monarquia caiu, porque o rei era soberano e tinha essa religião. Como é que nós podemos ver e rever essa questão da laicidade no Brasil, hoje, quando várias religiões dessa diversidade que nós temos dentro do Brasil, e uma se manifesta com maior potencialidade? Bom dia, meu nome é Wilson, eu sou do Fó Afro, Fórum Permanente de Religiosidade Afro-Brasileira do Brasil em torno. Não é porque minha filha fez uma pergunta ontem, porque eu falei para ela desse seminário aqui, e ela perguntou, pai, se o país é laico, por que que na Constituição está obrigatório ter ensino religioso? Aí eu falei, se é um país laico, não pode ter ensino religioso. Ela quis saber por que que tem ensino religioso, é obrigatório. Só isso. Ok. Ambas as perguntas são muito pertinentes, só eu perdi o nome do primeiro... Raimundo. Raimundo, obrigado. Olha só. Ótimo. É como eu disse, só com essa interação é que a gente vai poder realmente, acho que, explorar esses pontos que são os mais relevantes de interesse do público. Eu tenho a minha pauta, mas a minha pauta é secundária em relação ao interesse do público, que eu vim para falar para vocês. Olha só. É o que eu estava... E as duas... Ambas as perguntas foram extremamente oportunas, porque é exatamente a isso que eu estou me referindo. Como eu disse antes, o Brasil é um país democrático, a gente pode, talvez, aqui ter opiniões muito divergentes. E a mesma coisa se aplica, com ambos os exemplos, com relação... O Brasil é um Estado laico? Eu posso lhes assegurar, sim, é um Estado laico. Por quê? Nós estamos aqui no Ministério Público, transmitindo para todo o Brasil, vocês podem fazer esse tipo de questionamento. Isso, incrivelmente, em alguns estados, já seria motivo suficiente para que vocês já não estivessem mais entre nós. E eu também, muito provavelmente. Agora, nós vamos pensar assim, o Brasil é radicalmente, é 100% laico, não existe país 100% laico. E não existe país 0% laico. Aí nós vamos começar a trabalhar com indicadores. Então, como eu estava dizendo, eu entendo, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entende, através de uma decisão formal do Conselho da Magistratura, que no Poder Judiciário não deve haver a representação de símbolos religiosos. Outras pessoas entendem que sim. até uma pessoa diz assim, ah, o Brasil não é um Estado ateu. Então, por que retirar o símbolo religioso? Ora, esse é um equívoco. O Brasil, para que fosse um Estado ateu, não seria o caso. Se o Supremo retirar o crucifixo lá do plenário, não estaria dizendo que é um Estado ateu. Para que o Brasil se afirmasse como um Estado ateu, ele precisaria colocar uma tabuleta com uma inscrição. Deus não existe. Então, a gente precisa ter clareza sobre esses pontos, no sentido assim, o Estado laico é aquele que é neutro, é imparcial em relação às diferentes religiões professadas no país. Não aquele que acolhe ou prioriza uma religião, mas também não é aquele que persegue as religiões. O Estado laico não é o Estado religioso e tampouco é o Estado ateu. Ele é um Estado que respeita a diversidade religiosa. O que não se pode confundir, e é muito confundido, e daí esse tema da laicidade demanda bastante tempo para a gente explorar, é a obrigação do Estado de assegurar a liberdade religiosa com o fato de o Estado fomentar, promover religiosidade. Isso não se confunde. Não é papel do Estado fomentar religiosidade. E aí vem algumas questões que foram colocadas. feriados. E eu posso dar outras. Capelanias militares. Tem vários exemplos. O acesso a presídios, acesso a hospitais, assistência religiosa. Um ponto central, a educação. Sobre a questão da educação. Primeiro, a questão da referência a Deus no preâmbulo da Constituição. Isso é muito trazido. Isso é muito, muito repetido. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão unânime, acho que, se não me engano, é de 2002, afirmando que o fato de, no preâmbulo da Constituição Federal, haver a referência à proteção de Deus, não traduz direitos nem obrigações. Ou seja, é uma mera referência. Algumas pessoas, não sei se desconhecendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é unânime, dizem, ah, mas, se tem essa referência dentro da Constituição, então todo o nosso ordenamento jurídico está à luz de Deus e tal. Primeiro que não seria fácil dizer que Deus é esse. mas, o fato é que existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal negando qualquer valor jurídico para essa decisão, que é uma mera referência política, como se fosse uma dedicatória ali no início de um livro, não integra o conteúdo do livro. Com relação ao ensino religioso, sim, existe a previsão do ensino religioso, porém, esse ensino religioso é vedado o proselitismo. Não quero falar grego aqui, mas vedado o proselitismo significa nessas aulas de ensino religioso é proibido que o professor faça a doutrina, busque a conversão dos alunos à sua crença. E aí nós vamos fazer uma distinção muito importante. Puxa, mas eu conheço um colégio, numa cidade, em que a aula de religião é dada por um pastor e ele busca, sim, arregimentar fiéis. Isso é ilegal. Volto à questão. Por que é importante nós estarmos, e eu saúdo e vou saudar muito, estarmos fazendo esse evento no âmbito do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público? Porque o Ministério Público é a instituição, por previsão constitucional, que pode muito auxiliar na defesa do Estado laico. Fazendo o quê? Dou um exemplo. Cidade entre e juiz no Rio Grande do Sul. Alguns vereadores acharam que seria muito bom que na escola pública, todos os dias, se lesse a Bíblia. É muito bom, porque eu acredito muito nisso, acho que vai fazer bem para as pessoas, enfim. Claro que nem todo mundo é obrigado a pensar assim. Mas essas pessoas, imagino eu, de boa fé, achando que aquilo ia ser uma coisa maravilhosa, fizeram uma lei municipal, obrigando a leitura da Bíblia na escola pública nessa cidade. Quem é religioso, sabe que religião não se impõe por lei. Fé é crença, fé não é obrigação legal. Isso parece bastante óbvio. Mas para aquelas pessoas ali, parece que não. O que aconteceu? O Ministério Público ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul que fez isso, e o Tribunal de Justiça, também unanimemente, declarou inconstitucional essa lei municipal. E nós vamos trabalhar um pouco mais essa questão. Então, o ensino religioso, como previsto, ele não pode ser confessional, ele não pode ser uma catequese. ele é, por exemplo, eu gostaria muito que se trabalhasse o ensino religioso, como a gente trabalha antropologia da religião, história da religião, sociologia da religião. Por quê? Porque se nós tivéssemos um professor do nível do Ricardo Mariano, por exemplo, que era da PUC do Rio Grande do Sul, agora está na USP, é muito bom ouvi-lo. A gente vai aprender muito sobre religião, sobre religiosidade, sobre relações interreligiosas, e sobre, especialmente, como um Estado democrático de direito deve se relacionar com a diversidade religiosa existente no país. Então, se a gente tiver a oportunidade de ter esse texto, as Constituições Primeiras, do Arcebis Pado da Bahia, em cada biblioteca de cada escola municipal desse país, nós, provavelmente, teríamos a convicção de que não é bom que religião esteja legislada. Não é bom que se imponha religião. Às vezes, algumas pessoas, é o que me parece, acham que seria muito bom se a sua religião estivesse prevista em lei para impor aos demais. Mas isso é um equívoco, porque a maioria religiosa, ela pode mudar. Pode mudar na França, pode mudar no Brasil. Então, quem hoje é a maioria e se sente no direito de oprimir a minoria, amanhã poderá se converter na minoria oprimida. Então, o que é importante? É importante que a gente faça uma ampliação desse debate, que a gente mostre que já houve, sim, uma religião no Brasil que foi esmagadora, que foi opressora. E, para vocês terem uma ideia, no tempo, falou aqui em monarquia, em república, foi um marco muito importante, antes de 1890, tem um decreto de 1890 que criou, por exemplo, o registro civil. Essas coisas são importantes de ser ditas. Hoje, um aluno de 18 anos, 20 anos, que entra na faculdade de Direito, talvez não saiba isso. O que acontece? Nós tínhamos no país, não existia registro de nascimento, existia certidão de batismo. Ou seja, ser brasileiro implicava ser católico. Esse atrelamento entre a vida civil e a vida religiosa, não havia casamento civil, havia casamento religioso. E isso tem grande impacto naquilo que nós vamos falar sobre a questão de direitos sexuais. Então, havia uma tradição muito forte, uma mescla, uma gama muito forte, que explica, evidentemente, em termos históricos, culturais, que existe um feriado religioso. e eu não entendo, e vocês vão ver, eu tenho a oportunidade de mostrar depois aqui, existe uma declaração universal de laicidade para o século XXI, vamos falar um pouquinho sobre ela. O que acontece? Nada mais equivocado do que dizer que a laicidade é contra a religião. Nada mais equivocado do que isso, dizer que o Estado laico é contra a religião. Eu digo nada mais equivocado porque, ao contrário, a religião só pode existir, ou a diversidade religiosa, a liberdade de escolher a sua religião, só pode existir no Estado laico. Se você tem um Estado que adota uma determinada religião e proíbe as demais, você é obrigado, é constrangido por lei, a se filiar àquela crença, mesmo que você não acredite naquilo. O Estado laico assegura que você possa, sim, seguir a crença da maioria, mas que também possa, em algum momento, até mudar de religião. E um exemplo que eu acho que é fácil compreender, não quero já antecipar aqui a questão dos direitos sexuais, mas um exemplo que eu acho que contribui muito para facilitar a compreensão entre a distinção do Estado confessional e um Estado laico, e eu diria, obviamente, mostrar as vantagens do Estado laico, é a questão da pílula anticoncepcional. Se o Brasil fosse um Estado católico, hoje, se na Constituição dissesse, ao invés do artigo 5º, que assegura a liberdade de consciência, se o Brasil é católico, as mulheres católicas no Brasil não poderiam usar a pílula anticoncepcional, porque a doutrina católica não autoriza o uso da pílula. Mas como é no Brasil? O Brasil é um Estado laico, as mulheres católicas podem decidir livremente se querem seguir a doutrina da Igreja Católica, que proíbe o uso da pílula, ou se querem desfrutar do Estado democrático de direito, o Estado laico, e, sim, mesmo sendo católica, usar a pílula. Tem alguns dados de pesquisa que mostram que 96% dos católicos acham que dá para usar a pílula e ser um bom católico. Só podem desfrutar da liberdade de usar a pílula porque o Estado é laico. Então, como alguém pode afirmar que o Estado laico é contra a religião? Não é. Se a pessoa quer seguir a sua religião e não tomar a pílula, ela tem toda a liberdade para isso. Dito de outra forma, o Estado laico, ele não afirma a existência de Deus, tampouco nega. O Estado laico não interfere nessa questão. O Estado laico entende que, como diz o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, artigo muito pouco explorado na faculdade de Direito, mas cuja relevância muitos autores entendem que é o primeiro direito fundamental de liberdade de consciência e de crença, significa dizer que no Estado laico nós estamos todos imunizados em relação a uma coerção estatal em matéria religiosa. Novamente, vou tentar, às vezes eu falo uma coisa e depois, poxa, mas acho que eu falei de uma linguagem muito jurídica, a gente chama juridiqueza. Então, o que significa isso? Significa que como se fosse uma vacina, nós estamos imunizados. O Estado não pode me dizer que tal religião é melhor que a outra. O Estado não pode me dizer que é melhor crer do que não crer, que é melhor acreditar em Deus do que não acreditar em Deus. O Estado não pode me dizer que eu não posso acreditar em uma coisa e depois passar a acreditar em outra coisa. Mudar de igreja, mudar de pertencimento religioso. O Estado não pode fazer isso, porque o artigo 5º, inciso 6º, ao mesmo tempo que ele me dá uma garantia como cidadão de liberdade de consciência e de crença, ele restringe, ele impõe limites para o Estado. E o Estado, nós vamos trabalhar sobre isso também, significa, grosso modo, os governantes, os legisladores e os juízes. Ou seja, não é só uma lei abstrata. Não. O governante, quando está no exercício, no poder executivo, ele tem limites. Ele não pode ferir a minha liberdade de consciência e de crença. Da mesma forma, o legislador e da mesma forma, os juízes. Vamos fazer uma apanhada aqui, é importante. Esse é um livro que eu gostaria de compartilhar. Eu até tinha trazido para deixar aqui para a biblioteca, mas depois eu vi que eu já fiz alguns rabiscos, então fica inapropriado. Mas eu só vou mostrar. A gente organizou lá na Escola Superior da Magistratura, no Rio Grande do Sul, em 2007, nós organizamos um seminário, muito próximo desse, em defesa das liberdades laicas. Eu não gosto muito da expressão liberdade religiosa, porque parece ficar só nesse viés. A religião é que... Não, a religião não autoriza nada. A religião tem os seus dogmas, pelo menos a maioria delas. Quem, como eu já disse, quem assegura a possibilidade de uma vivência democrática é o Estado laico, ou seja, a laicidade. E, por isso, a gente fala muito também nas liberdades laicas. Que a gente vê elas... Esse conjunto, esse portfólio, esse leque de garantias individuais que nos permitem viver livremente. Na oportunidade, nós convidamos, então, palestrantes do Brasil. Convidamos palestrantes do Peru, do Canadá, do México, da Argentina, enfim, foi um evento bem interessante. E nós, então, conseguimos publicar alguns desses trabalhos traduzidos para o português. Acho que isso é uma oportunidade de a gente ter um pouco de acesso a isso. E, também, nós conseguimos aqui publicar em português a Declaração Universal de Laicidade do século XXI, que é um texto que procura balizar o que significa laicidade e cuja leitura simplifica muito a compreensão de que a laicidade nada tem de antirreligiosa. Pelo contrário, também a laicidade tem os seus limites. A gente não pode, como eu já disse antes, querer perseguir a religião, querer restringir a religião. A gente pode até usar alguns exemplos depois do que se chamaria da religião civil, que é o contrário. Assim como uma determinada instrução religiosa não pode querer se apropriar do Estado, também não pode o Estado querer se apropriar, delimitar a religião, a não ser evidente casos óbvios, como a questão de um sacrifício humano. Não pode ser permitido no Estado Democrático de Direito. Então, limites existem. Mas a regulamentação interna das religiões não pertine ao Estado. Esse texto, ele é produzido, já lhe dou a palavra só para dizer a autoria, esse texto é produzido por Roberto Blancarte, do Colégio de México, pela Micheline Milot, professora canadense, e pelo Jean Balberot, professor francês. São os três intelectuais. Dois deles têm textos publicados nesse livro. O Jean Balberot, infelizmente, por agenda, não pôde estar nos seminários. Estivemos depois no Chile e no México alguns eventos, mas aqui não. Então, esse texto, eu acho que é um balizamento interessante. A declaração de laicidade para o século XXI, isso que eu estou falando muito está aqui no texto. Por favor, se o senhor quer fazer uma pergunta, eu vou pedir que use o microfone ali para registro. Elianildo Nascimento, pelo Conselho, pelo Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa e pela Iniciativa das Religiões Unidas. Eu queria, doutor Loura, que também pudesse, e eu sei que o fará, no âmbito da discussão de hoje, também uma ponderação, o São Bruno trazer algumas ponderações sobre uma preocupação. Temos vivenciado, rapidamente esse comentário, temos vivenciado um processo, especificamente aqui no Brasil, nas últimas décadas, em que percebemos uma determinada busca de uma certa apropriação de conceitos com relação ao que deva ser a liberdade religiosa. isso por parte de segmentos religiosos e também uma tentativa de impor, através do legislativo, por exemplo, os casos que o senhor citou, é um desses exemplos, essas conceituações que são próprias ou entendimentos que são próprios da esfera religiosa. E, no entanto, há um certo consenso, de certa maneira, global, através dos documentos que os estados assinam e diversos pensadores, que devemos trabalhar por um novo pacto, vamos chamar assim de pacto social, mas com base em pontos ou questionamentos que são de aceitação comum. E, entre eles, ou, talvez, o mais significativo, o indicativo de que temos que dar plena ou construir situações para o pleno usufruto, o exercício dos direitos humanos. Então, eu queria que, dentro da questão, o senhor pudesse também expressar que aí tem tudo a ver com os pressupostos de defesa da laicidade do Estado e as contendas e problemas que vivemos enfrentando. Muito obrigado. Bom dia a todos. Dr. Lorea, bom revê-lo aqui. Nós tivemos um breve contato no pré-comitê da Secretaria de Direitos Humanos, Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, que depois se institucionalizou. Bom, meu nome é Marcelo Bulhões, sou muçulmano convertido e advogado militante e membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OABDF, do Conselho Seccional. Doutor, eu gostaria de deixar duas perguntas aqui para o senhor com relação ao ambiente do Estado laico brasileiro. Eu costumo dizer, quando participo desses eventos, que a comunidade islâmica brasileira, dentro de uma perspectiva de pacifismo e de convivência leal com os cidadãos, a gente não gostaria de ter aqui um Estado como a República Islâmica do Irã, mas também não gostaríamos de ter um Estado Vaticano. Então, ficamos nesse meio termo. E também reputamos que em outros lugares, inclusive de maioria muçulmana no mundo, existem práticas que são deploráveis. Enfim, mas não vem ao caso aqui citar. O fato é o seguinte, doutor, com relação ao Estado brasileiro, existe previsão constitucional e a prática corrente dos governantes franquearem imunidades, isenções a templos religiosos, a igrejas, e muitas vezes, inclusive, financiando eventos, financiando reformas em templos, em igrejas. E eu gostaria que o senhor tecesse considerações a respeito disso, vossa excelência pudesse tecer considerações a respeito disso, se o senhor, se vossa excelência, considera que é cabível algum tipo de reforma na Constituição para modificar esse tipo de sistema. E uma última pergunta que eu deixaria ao senhor por interesse direto da comunidade muçulmana é o seguinte, com essas novas conceituações do que vem a ser o núcleo familiar, existiria, ao ver do senhor, possibilidade de que o judiciário brasileiro desse guarida a existência de casamentos múltiplos, seja na poliandria ou na poligenia, seja uma mulher com vários homens ou um homem com várias mulheres, desde que haja anuência. Eu gostaria que o senhor considerasse isso no sentido de que, creio eu, o Estado brasileiro, muitas vezes, tenta superregular relações privadas. Então, eu deixo essas perguntas. Muito obrigado. Agradeço muito por ambas os questionamentos, do Elenildo, do Marcelo, e acho que é um estímulo também para outras pessoas que estão assistindo até pela internet, que também possam intervir. Eu acho que isso ajuda muito. Algumas questões aqui eu até já tinha preparado, e a gente vai mudando apenas o momento de apresentação. Então, o Elenildo, começando a questão de direitos humanos, justamente, eu estou começando por essa aproximação mais geral, e a ideia é, ao longo da manhã, a gente ir particularizando. Vou me direcionar, como é a proposta aqui do evento, para a minha fala, para as questões de direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, dito assim, vamos do geral para o particular. Isso que eu estou falando é muito cru, a gente já chegar falando de um ponto específico, eu acho que o bom é a gente contextualizar, especialmente para aquelas pessoas, eu sei que não é o caso do Elenildo, que já tem uma inserção nessas questões da laicidade, poderia estar aqui falando, estar aqui apenas prestigiando a minha fala. Mas, para muitas pessoas, como eu havia dito no início, é um tema ainda novo, um tema estranho. Então, a gente vai fazendo uma aproximação para mostrar por que que casamento gay tem a ver com o Estado laico. Eu tive uma oportunidade em um evento nos Estados Unidos, eu tive a convite para fazer uma fala em uma universidade americana, e um professor ficou estarrecido porque um determinado juiz, num Estado, tinha reconhecido a possibilidade do casamento gay, porque o Estado é laico. E ele dizia assim, o que tem a ver casamento gay com o Estado laico? E aí, justamente, por isso que é preciso toda essa introdução. Claro que aqui é muito breve, muito abreviada. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um curso na Escola da Magistratura no Rio Grande do Sul sobre laicidade, o curso era de duas semanas, manhã e tarde. É um tema complexo, é um tema polêmico, é um tema que enseja, e o Elenildo trouxe muito bem essa questão, desconhecimento não me assusta. Ninguém nasce sabendo, e eu um pouco estou estudando essa matéria, tenho muito o que aprender, e a ideia é compartilhar. Agora, outra coisa é quando a pessoa usa de desonestidade intelectual, quando a pessoa é desleal no debate. E isso preocupa. E isso, lamentavelmente, no meio jurídico já existe. Então, como se fala, laicidade, não traduzindo essa laicidade que nós estamos aqui propondo. Então, aqueles argumentos terroristas. Não, quem defende a laicidade quer proibir a religião no Brasil. Eu já ouvi muito, já fui atacado muito nesse sentido. Não, o doutor Loret quer, acha que não pode ter símbolo religioso no tribunal, então ele quer proibir as igrejas. Quer dizer, que são argumentos, evidentemente, absolutamente desonestos. Então, por isso eu fico gratificado de ter essa oportunidade de conversar, e aí vão fazendo as perguntas e a gente vai saber exatamente o que nós estamos falando. E como. Por isso que eu digo, é até contraditório, porque justamente temos aqui pessoas que representam alguns segmentos religiosos e prestigiam a defesa do Estado laico, porque se vêem como minorias nesse contexto. Sobre isso, aliás, falando em sã-laicidade, sã-laicidade, para resumir, é a ideia da Igreja Católica, de que, sim, sim, é muito bom a separação e Estado-Igreja, é muito bom o Estado laico, desde que o Estado acolha os valores e princípios professados pela Igreja Católica. Ou seja, de laicidade não tem nada. E quando diz que esse é outro argumento recorrente, pode parecer um pouco ríspido, eu soltando isso assim, mas o tempo não me permite adequadamente contextualizar esse tipo de argumentação, de que... Puxa. Puxa, sinto muito. Desculpem. No sentido de que... da sã-laicidade, dizendo que o que é contra a Igreja Católica é contra a religião, ou as religiões. Isso é um ponto muito curioso, e aí já podemos aproveitar um pouco do que eu falei no início. Depois de 400 anos de um Estado absolutamente submetido à Igreja Católica, naturalmente que qualquer cedência de espaço, qualquer... Eu costumo usar esse termo, o mercado religioso. Então, era um monopólio religioso. Fica fácil compreender isso nessa perspectiva econômica, que é também verdadeira. Tinha um monopólio religioso da Igreja Católica. Com o advento da República, surge o Estado laico, surge a democratização, surge a democratização do mercado, religioso. Ora, quem detinha o monopólio, não pode, naturalmente, achar bom, vamos agora ter um mercado autorregulado. Um mercado em que as pessoas possam mudar de crença, possam não acreditar, inclusive, possam, enfim, ter liberdade de escolha. Evidentemente que isso fere interesses. Fere interesses de uma determinada instituição religiosa. não viola a religiosidade das pessoas, muito pelo contrário, assegura a liberdade, e não é um ato contra a religião ou contra as religiões. É um ato que democratiza o ambiente religioso do país, e sim, contraria interesses de uma determinada instituição religiosa. Então, por isso, o Leonido fala, com pergunta propriedade da sã-laicidade, não vamos confundir sã-laicidade com laicidade, que é esse ambiente democrático e de respeito e de assegurar liberdades que só o Estado-laico proporciona. Nas questões do Marcelo, são duas, eu tinha preparado aqui um hall, é que eu não vou, na segunda metade da manhã, quando eu tratar de cidadania sexual, eu não vou tratar desses temas. Então, eu vou passar rapidamente. Tem uma série, eu tenho um texto, não saiu em português, saiu em um livro no México, sobre violações de liberdades laicas no Brasil. Então, eu elenco, assim, uma série de práticas comuns que violam as liberdades laicas, violam essa separação entre Estado e Igreja, que eu não mencionei ainda, está no artigo 19 da Constituição. O artigo 19, inciso 1, fala na proibição de o Estado brasileiro ter aliança com alguma igreja. Essa aliança, ela pode ser no plano econômico, pode ser no plano social, cultural, pode ser no plano simbólico, quando um Estado ostenta um símbolo religioso, que é o caso aqui no Brasil do Supremo Tribunal Federal, que ostenta um símbolo religioso, dizendo, nós estamos vinculados simbolicamente a essa religião. Isso, evidentemente, não ajuda, falando em termos de mercado, não ajuda as demais religiões. Eu sempre faço o parâmetro, que alguém já disse que é ofensivo, eu não vou ofender ninguém com isso, mas acho que facilita muito a compreensão, eu uso o parâmetro de uma outra paixão nacional, que é o futebol. Então, se eu coloco um símbolo do meu clube, lá no Rio Grande do Sul nós temos Inter e Grêmio, isso é extremamente acirrado, então fica fácil compreender, porque é um pouco meio a meio, então fica fácil compreender que não tem cabimento colocar o símbolo de um clube, porque a torcida do outro clube não se sente representada, e pelo contrário, se sente agredida, no sentido de estar dando preferência para o outro. Rigorosamente a mesma coisa acontece com a religião, como um símbolo religioso. Só que, na Inglaterra, isso fica fácil de perceber, porque tem duas religiões preponderantes e fica muito simples. No Brasil, como houve, temos essa cultura, essa herança de uma maioria esmagadora católica, a maioria essa que já não é tão esmagadora, mas que ainda é a maioria, parece assim, não é a maioria, enfim e tal. E junta isso com o desconhecimento dos direitos humanos, que a gente vai tentar aprofundar o debate, que é pensar que a maioria pode tudo, e a minoria cabe se conformar, fica fácil de ver como, ah, não, mas está bem, tem que ter mesmo um símbolo religioso lá e tal. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso. O ponto que o Marcelo chama a atenção, eu separei aqui rapidamente, isenções tributárias. Tem um fundamento, porque eu não vou nem poder aprofundar aqui, um fundamento para que haja isenção tributária para o exercício da religião que está ligado, historicamente, à questão da liberdade de consciência de crença, para você poder se organizar, ter o seu templo, ter o seu terreiro, ter o seu espaço de culto. Mas que, evidentemente, e eu concordo com a provocação do Marcelo, evidentemente, no Brasil, cabe ser hoje, eu diria, não sei se suprimido, mas eu diria assim, acho que tem que ser repensado, isso com certeza tem que ser repensado. Por quê? Porque se a finalidade histórica, se na sua raiz, na sua origem, a ideia era assegurar a liberdade, a possibilidade de exercício do culto, no Brasil, isso, evidentemente, isso é público e notório, se transformou em uma captação de recursos gigantesca, capaz de comprar canais de televisão, capaz de tornar desigual aquilo que se buscava com a isenção, igualar, na verdade, se transformou em uma desigualdade, e sobre vários aspectos, seja nos meios de comunicação, seja na questão eleitoral, e aí são desvios de recursos captados sob essa isenção tributária da religiosidade, convertidos para práticas eleitorais, que tem toda uma regulamentação própria que precisa ser aqui aplicada com rigidez. Uma outra, para vocês terem uma ideia do alcance da isenção tributária, outro dia, numa lista de magistrados, eu mencionei que a maçonaria se colocava como religião. E eu recebi alguns comentários bastante desagradáveis, dizendo que eu não sabia nada, porque maçonaria não é religião, isso todo mundo sabe. Só que existem decisões de tribunais, decisões essas que surgem a partir de pedidos, de petições iniciais feitas pela maçonaria, para se ver reconhecida como religião, para desfrutar, para gozar da isenção tributária. Isso é fato concreto. Então, se vê como esse mecanismo, que teve, vamos dizer, uma boa intenção lá no início, ele sofre, vem sofrendo muitas distorções. E, volto, uma vez mais, a parabenizar o Ministério Público, porque os tribunais de contas da União, tribunais de contas dos Estados, e tribunais de contas dos municípios, contam com membros do Ministério Público, Ministério Público de contas, que, sim, tem a obrigação legal, tem a atribuição legal, de buscar, verificar, caso a caso, quando uma série de isenções tributárias, uma série de, estão absolutamente incompatíveis com o princípio. não vou, Marcelo, poder me aprofundar nesse tema, porque eu vou ter que focar a questão da cidadania sexual. Mas, como eu disse, a laicidade, e por isso também, eu acho que essa pergunta, ela serve muito para fazer a seguinte discussão. Laicidade, Estado laico, algumas pessoas pensam, eu não me envolvo com religião, para mim, assim, está tudo bem, achando que só tem a ver com religiosos. E eu digo, sim, os maiores interessados, na defesa do Estado laico, são os religiosos, porque precisam da liberdade para exercer os seus cultos, as suas fés, para vivenciar as suas vidas de acordo com as suas crenças. Agora, impacta, importa, para todos os cidadãos, seja qual for a sua religião, ou aqueles também que não têm religião, que já são contingentes expressivos, acho que 7% no Brasil dizem que não creem. Então, estamos falando aí de muitos milhões de pessoas. Mas o importante de compreender é que todos necessitam, eu digo, todos são impactados por essas questões que dizem respeito. São muitas as questões, mas nesse campo da isenção tributária, eu não posso deixar de falar duas questões com relação à televisão. Primeira, diz respeito à questão da classificação etária. Uma coisa é um programa de televisão em que você vai e fala bem da sua religião, como o seu Deus é bom, como você é feliz com essa vivência que você tem, que você até recomenda que outras pessoas sigam os seus caminhos, seus ensinamentos, porque faz muito bem. Outra, completamente distinta, é você usar esse espaço na televisão para atacar as outras religiões. Isso, inclusive, é a atribuição do Ministério Público, chamada Lei CAO, a Lei 7.716, de 89, no artigo 20, estabelece praticar, induzir ou incitar à discriminação ou preconceito de religião. É pena de reclusão a 1.316. É crime. Crime. Quem tem o mínimo contato com canais de televisão que transmitem programas religiosos sabem que cotidianamente no Brasil, várias vezes ao dia, o artigo 20 da Lei CAO é violado. E aqui, falo mais especificamente para os promotores de justiça que estão nos acompanhando, falta, me parece, falta um pouco de protagonismo ao Ministério Público no sentido de fazer cumprir a lei, que é a sua obrigação princípua, o Ministério Público é o fiscal da lei. E aqui ele tem iniciativa, matéria criminal, para sim. Sabemos que existem alguns casos, não vou generalizar, existem alguns casos, mas eles são raros diante de uma realidade que é pródiga, é cotidiana, várias vezes ao dia em programas de rádio e televisão, se usam espaços religiosos não para falar bem da sua religião, mas para falar mal, para atacar as outras religiões. E isso é crime previsto em lei no Brasil. Essa lei tem que ser, tem que ser assegurada eficácia essa legislação. Aqui eu faço, encerro esse parênteses, acho que muito oportuna a pergunta, eu tinha inclusive preparado alguma coisa sobre isso, mas não posso me aprofundar, porque eu tenho que retomar o curso da exposição aqui no sentido de a gente ainda trabalhar um pouco mais sobre esses conceitos de laicidade, que eu sei que exigem, não vai ser apenas uma manhã que nós vamos dar conta disso, e como eu disse, eu também estou aprendendo sobre isso, temos aí a vida pela frente. Mas eu acho importante a gente trabalhar bem esses conceitos e encontrar algumas definições, especialmente assim, à luz de perguntas e casos concretos, para a gente ir realmente, vamos dizer, sedimentando isso, porque isso é pressuposto para o que a gente vai ver no segundo período. Fica muito difícil falar sobre casamento gay, sobre adoção de crianças por casais gays, sobre a questão de descriminalização do aborto ou interrupção da gravidez em caso de anencefalia ou objeção de consciência, se a gente não tem, ainda que superficialmente, uma primeira visão sobre laicidade. Então, eu tinha falado um pouquinho sobre a questão dos indicadores de laicidade. Me parece que é um tema bastante rico. Quando a gente começa a compreender que nós vivemos num país cuja Constituição nos assegura imunidade em matéria religiosa, eu não tenho que dar explicação para ninguém no que eu creio ou no que eu deixo de crer. Eu sou juiz e atuo como juiz, e ali é a minha atividade como homem público, como agente público do Estado. Na minha vida privada, se eu vou em tal ou qual culto, ou se eu mudei de culto, ou se eu não creio, isso não pertine ao público. Isso é da minha esfera de liberdade, de consciência e de crença. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um autor peruano que tem um artigo nesse livro aqui, o Marco Uaco, Marco Uaco, e ele trabalha muito bem essa questão. A gente costuma dar mais visibilidade à dimensão positiva da laicidade, do Estado laico, da liberdade de consciência, que é eu poder praticar as minhas orações, eu não posso ser impedido de ir no culto, esse tipo de pensamento positivo, coisas que a gente faz. mas existe também uma dimensão negativa, negativa no sentido assim de não é algo que eu faço, é algo que eu não faço, mas que é uma garantia que eu tenho. Por exemplo, a liberdade de consciência e de crença, ela me garante que eu não sou obrigado, não posso ser obrigado, a declarar a minha crença. E isso, já veremos, é muito importante. Então, se eu venho aqui falar, alguém diz assim, mas qual é a sua religião? Ele diz, olha, essa parte eu vou me permitir não publicizar. É uma coisa minha, até porque eu posso hoje ter uma religião, amanhã ter outra, e não quero ficar vinculado, mas ele disse que era uma coisa, agora é outra, porque eu tenho liberdade para isso. E eu tenho mais, eu tenho liberdade para não publicizar essa questão pessoal. Parece simples isso, mas quando uma criança de oito anos chega em uma escola pública nesse país, muitas vezes, qual é a religião? Tem até um formulário, um formulário lá para preencher. Isso é inconstitucional, isso fere a liberdade de consciência e de crença. Por que ela tem que dizer a sua religião? Não tem que dizer. Por que ela é constrangida a dizer, e nós estamos falando aqui de uma criança. É muito diferente, muito diferente, a gente fazer uma pergunta para um adulto, como eu, que posso responder assim, do que fazer para uma criança de sete anos que, evidentemente, fica constrangida. E nós podemos pensar aqui no bullying religioso. Não estou exagerando, bullying religioso. Se a gente pega um contexto de uma escola em que a diretora, confundindo o público e o privado, se permite afixar símbolos religiosos, como se aquele espaço público fosse seu, e a gente pega um professor que em sala de aula não respeita a lei de diretrizes e bases que determina que o ensino religioso não pode ser confeccional, não pode ser proselitista, e ela sim faz catequese em sala de aula, e um aluno que é minoria na sua turma se vê na condição de ter que se submeter, então, à religiosidade que é simbolizada pela escola, nos seus símbolos, nas suas representações, é professada e ensinada em sala de aula pela professora, e é compartilhada pela maioria dos colegas. aqui nós estamos falando de minorias, aqui, resgatando ali a provocação do Elianildo, estamos falando de direitos humanos, fundamentais, liberdade de consciência e de crença. Essas reflexões precisam ser feitas. Eu não acho que a professora faz isso por maldade, eu não acho que a diretora de uma escola faz isso por maldade, as pessoas muitas vezes genuinamente acreditam que a melhor coisa que pode acontecer é todos pensarem como eu. Que bom, se todos pensarem como eu. E eu acho que há espaço na democracia para fazer esse debate. Agora, não há espaço na democracia para se impor aquilo que eu acredito. Democracia ou laicidade, essa é uma definição, poderia ser, de laicidade que eu acho muito boa, é eu defender o direito daqueles que pensam diferente de mim. é realmente combater, assegurar que haja diversidade. Sobre isso, eu não quero polemizar além do necessário. A gente sabe que um grau de polêmica esse tema tem, porque, como eu já disse, quem deteve o monopólio religioso ou, século XXI, Brasil e América Latina, quem pretende alcançar o monopólio religioso, isso é da sociologia da religião, no Brasil nós tivemos, no Brasil e América Latina, nós tivemos um predomínio católico ao largo de séculos, mas nos últimos anos, a igreja católica na América Latina perde 10 mil fiéis dia. E para onde vão esses fiéis? Muitos deixam de acreditar e muitos se convertem a igrejas evangélicas, igrejas neopentecostais. A impressão que eu tenho, e não estou dizendo isso porque eu acho, estou dizendo isso porque já participei de vários debates sobre o tema, teve uma conferência sobre a religião em Buenos Aires, acho que há uns quatro anos, já a palestra, a conferência de abertura foi sobre o impacto da maioria evangélica no Brasil na cultura brasileira. E, voltando para o que a gente já falado, quatro séculos de uma maioria católica, ou de um Estado católico, e o reflexo disso na cultura, já se começa a perquirir, a questionar academicamente, o reflexo na cultura brasileira dessa hegemonia evangélica. E, também pelas experiências pessoais que tive no Congresso Nacional, vamos falar um pouquinho sobre isso depois na parte de sexuais e reprodutivos, também nesse aspecto, pensar assim, será que essa maioria que está se constituindo, maioria evangélica agora, tem a pretensão de fazer a sua versão, abre aspas aqui, a sua versão das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia de 1707, é dizer, trazer para o Brasil uma legislação que imponha a fé, segundo o seu modo de crença, um risco muito grande a gente corre. Nessas confusões do que é ou não é laicidade, é dizer, não, laicidade nós temos que rechaçar a Igreja Católica, essa instituição católica, a fé católica apostólica romana. Não, laicidade não é isso. Laicidade é respeitar a Igreja Católica, apostólica romana, é respeitar os fiéis brasileiros que professam essa fé. Tem um artigo que eu já publiquei aí, várias coisas que eu posso referir aqui tem na internet. Então, eu tenho um artigo que diz assim, a Igreja Católica deve ser ouvida. Esse é o título de um artigo meu. Curiosamente, eu sou acusado, muitas vezes, a gente sofre ataques, infelizmente, por tratar desse tema, de dizer, eu quero calar a voz da Igreja Católica, eu quero calar a voz da religião. E eu tenho um artigo com esse título, dizendo o seguinte, que sim, depois eu vou falar sobre isso, a questão do aborto, na oportunidade, que é 2010, uma coisa assim, mas dizendo que todas as igrejas devem ter espaço. A democracia é isso, a democracia é ouvir não só o que eu gosto, é ouvir também o que eu não gosto, eventualmente não concordo, mas luto pelo direito que a gente possa travar esse debate. O que me assusta, acho que um pouco de depoimento pessoal também fica bem nesse ambiente aqui, porque a gente tem uma trajetória, a gente está inserido nesse debate, a gente vai vivenciando e vai colhendo também a sua impressão. O que me assusta, às vezes, é que parece que eu estou falando para um público, sou chamado para falar para um público que de fato não se interessa por promover a laicidade, mas sim quer se valer da laicidade para tentar hoje tirar quem está no poder e assumir o poder. Assumir o poder não para defender direitos, mas assumir o poder para se impor como religião hegemônica, como religião de uma maioria que se aproxima. Então, isso é bastante preocupante e eu acho que tem que ser dito. Tem que ser dito. E isso é dito, felizmente, também por pessoas das igrejas. Esse é um aspecto importante quando se procura criar essa confusão e dizer, não, mas laicidade é contra a igreja. Não. Muitas igrejas de todos os segmentos religiosos querem sim se aprofundar no conhecimento da laicidade, porque já compreenderam que o Estado laico é que lhes assegura o seu pertencimento religioso. E a igreja católica é um exemplo emblemático disso. A igreja católica no Brasil fala em a maioria católica deve ser respeitada. O Brasil é um país católico, mas na Turquia não fala isso. Na Turquia, a igreja católica fala que as minorias têm que ser respeitadas. Então, tem que se perceber esse cenário político-religioso. Tem aquela expressão tão comum, já lhe dou a palavra, tem uma expressão tão comum que é futebol não se discute, religião não se discute. Olha, lá no Rio Grande do Sul, futebol a gente discute todos os dias. e eu quero que se discuta a religião todos os dias. Eu dou um exemplo, tem em Londres, eu acho que é no Hyde Park, pode ser no St. James Park, mas eu acho que é no Hyde Park, tem o Corner Speakers, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi em matéria de diversidade religiosa. São escadinhas, essas escadinhas domésticas que usam para trocar lâmpada, a cada 10, 15 metros, 20 metros, tem uma escadinha dessas, sob árvores, ali no parque, e tem pessoas pregando o que quiserem. Tem pessoas pregando o islamismo, ou o catolicismo, o protestantismo, ou o ateísmo, e estão ali. Eu acho assim, é um dos maiores exemplos que eu já vi de convivência democrática, de pessoas que pensam visceralmente, radicalmente diferentes, mas não estão se agredindo, estão ali, cada uma fazendo seu discurso. E tem o público que debate, então eu digo, debater religião não deve ser um tabu. e vou, vamos entrar um pouquinho mais nisso. Desculpe, por favor. Bom dia, doutor Lória. Meu nome é Caio Marcelo, eu faço parte do conselho... O que nome? Caio Marcelo, eu faço parte do conselho de direitos humanos do DF, faço parte também da coordenação da pastoral, trabalho com a população de rua, também sou das políticas públicas do CAFRA, Brasil. E aí, só para não perder essa sintonia com esse momento, eu ia tocar num ponto aqui que o senhor até falou. Várias entidades privadas, na hora de passar pelo RH, pelos direitos, na hora de fazer a entrevista de emprego, eles estão pedindo a religião. Com isso, eu não sei se é, dependendo da religião, se é aceito ou não. Com isso, eu não sei também se é, dependendo da religião, talvez não vai trabalhar. Então, assim, estava sendo uma coisa velada, mas existe. Eu já recebi, não sei se vamos dizer se denúncia ou confidência, ou alguma coisa assim, que isso está acontecendo. E aí, para aproveitar o fato, para dizer para o pessoal que está assistindo, ou então para nós aqui mesmo, para explicar um pouco mais o que pode ser feito contra isso. Porque, querendo ou não, isso é, pelo que eu vi, é grave. Porque se a pessoa se sentir lesada quanto a isso, o que ela poderia fazer? E outra questão bem rápida, para não perder essa sintonia também. Com essa, a gente sabe que tem as elites religiosas, a gente sabe quem está no poder, quem não está. e a gente também sabe que tem muita, que contra isso também, gente da própria, das elites religiosas, eu mesmo sou católico, mas não por ser católico, que eu não sou ecumênico, eu sou ecumênico. Então, com isso, eu vi a beleza que é de partilhar com o diferente, a beleza que é você conviver com o diferente. Então, quanto a isso, eu queria dizer, se, com esse protagonismo dessas outras religiões, se não podemos ter, que já temos, uma guerra santa velada, para não, para combater esse crescimento. Obrigado. Muito obrigado pelo questionamento. Claro que sim. Eu fiz no início, quando eu estava falando da cultura, não é que a minha fala vai e volta, mas é que justamente esses assuntos estão imbricados e a gente vai sedimentando. Para sedimentar, justamente, a gente tem que ir sanando, fazendo a terra plenagem disso, estabelecendo bem, encaixando bem todos esses conceitos. Eu fiz uma alusão no início de que o fato de que nós tenhamos culturalmente uma maioria católica não significa que isso seja justificativa para que se esmague as minorias. E dei um exemplo. Tem outras questões que estão... Eu digo sobre o argumento de que isso é da nossa cultura, da nossa tradição, portanto, isso é imexível. Não podemos modificar isso porque é da nossa cultura. Não. Nós temos, talvez, o maior traço cultural do Brasil, da nossa formação histórica e cultural, seja a escravidão. E não me parece razoável, não parece que alguém vai sustentar hoje, que não, que a escravidão é bom, a gente deve... Não, muito pelo contrário. Da mesma forma, eu gosto de dizer, o paralelo, ele é tão bom, eu acho assim, ele permite tantos avanços, no sentido de a gente indagar, que se fala muito sobre o racismo no Brasil. E dizer, o Brasil não tem racismo, o Brasil não tem racismo. Mas qualquer indicador, eu digo senso comum, o Brasil não a gente convive bem, mas qualquer indicador vai mostrar que há uma desigualdade imensa entre brancos e negros no Brasil, que é fruto de uma herança cultural, de um traço histórico e de um racismo presente hoje, de uma desigualdade que é, como dizer, disseminada. E é muito simples a gente perceber isso. e aí vem a questão do estranhamento. O estranhamento é algo muito interessante, muito importante, quando a gente for falar no segundo período sobre questões sexuais. O estranhamento. Eu vou falar uma coisa pessoal, eu não costumo fazer exemplos tão pessoais, mas esse eu acho que pode ser muito útil. Eu fui almoçar num restaurante em Washington, um restaurante bom, num lugar bonito, aprazível, eu diria um restaurante caro. E mais da metade do público nesse restaurante era de pessoas negras. E isso me causou um estranhamento. Por quê? Porque eu não estou acostumado, no Brasil, a ir num restaurante caro e ter a maioria do público, dos clientes do restaurante, como pessoas negras. Isso não é fruto do acaso. Então, o estranhamento, isso é interessante, é quando a gente sente algo que, poxa, está estranho, está diferente, não estou acostumado com isso, e aí a gente pode fazer uma reflexão. Então, se alguém pensa em dizer que no Brasil não tem racismo, é só fazer esse breve exercício de raciocínio. Vai num restaurante caro e vê se é metade, pelo menos, se a gente está falando em proporção no Brasil, pelo menos metade do público poderia naturalmente ser de pessoas negras. E não é, jamais é no Brasil. Então, falando sobre a questão da religião, é um pouco assim, nós quase que naturalizamos que somos todos católicos, assim como a expressão, somos todos filhos de Deus. Não, não somos. Porque tem gente que não acredita em Deus, e portanto não se considera filho de Deus. Mas a gente tende a naturalizar essas expressões, a naturalizar, e o perigo da naturalização, e a gente vai ver muito isso quando a gente trabalhar a direitos sexuais, é que a gente acaba dizendo, afirmando coisas que nem sabemos de onde que tiramos. Por isso é importante que cada escola pública ou cada faculdade de direito para começar tenha um exemplar das Constituições Primeiras do Acebispado da Bahia. Que cada religioso, seja qual for a sua religião, que acha que o bom é ter uma legislação que impõe a sua fé, que leia as Constituições Primeiras do Acebispado da Bahia para saber que nós já tivemos uma legislação que impunha a fé. E, de forma alguma, é melhor do que a democracia que a gente vive, onde você pode escolher a qualquer momento a sua fé. Eu preciso... Desculpe, tenho uma pergunta antes do senhor aqui. Fique à vontade. O senhor falou em relação aos meios de comunicação, o TV, o rádio e até a imprensa escrita, que toda hora fica atacando religião, principalmente a minha, que é a religião de matriz africana, umbanda, e o senhor falou que o MP tem como papel entrar criminalmente contra isso. Só que, o que acontece? Esses meios de comunicação é concessão do Estado. Certo? Vamos dizer uma TV bandeirante e tudo. Na hora que questionam, que nós já questionamos vários programas de TV que atacam a nossa religião, eles falam que não, que eles estão isentos porque o programa é terceirizado e tudo. Quem nós devemos, então, criminalizar? A empresa que tem a concessão ou o programa, a igreja que está fazendo o programa? Compreendi. Eu só vou acrescentar à sua pergunta a manifestação do Otávio de Campinas, que fez nas mesmas linhas. Ele pergunta, assim, se não seria interessante que tivesse uma eficácia para isso, que o direito penal pudesse entrar aí. E eu acho que soma bem ao seu questionamento. De fato, uma outra perspectiva que você está trazendo. Além da responsabilização penal daquele indivíduo, aquela pessoa que comete esse crime do artigo 20 da lei K.O., induzindo ao preconceito a discriminação por religião, a emissora que desfruta de uma concessão pública deveria, sim, ser punida. Não no aspecto penal aqui. A lei penal é para o indivíduo, nesse caso. Mas, no campo administrativo, poderiam, sim, ser tomadas providências, como uma advertência no primeiro momento, e a retirada do ar dessa emissora por um período, ou a, simplesmente, cassação da concessão, porque é uma concessão pública que deve servir aos fins públicos, e não para disseminar intolerância religiosa. Agora, e aí eu quero encerrar essa primeira parte da minha fala com a seguinte reflexão, está para fechar esse primeiro momento aqui, para depois a gente partir para os direitos sexuais, direitos reprodutivos. Sempre nessa interface com a laicidade, evidentemente, mas eu quero dizer assim como uma introdução. Não basta que a Constituição lhe assegure liberdade religiosa, não basta que a Constituição proíba que o Estado faça aliança com as igrejas, ou que subsidie cultos públicos, por exemplo, gastar milhões de reais para fazer um palco para o Papa falar. Isso é absolutamente inconstitucional. E isso, em algum momento, o que as pessoas têm que compreender é que isso se traduz em papéis. Foi liberado um dinheiro, esse dinheiro tem que ser liberado através de um papel, de um documento, e isso depois o Tribunal de Contas da União, do Estado ou do município vai ter que avaliar e chancelar. E o Ministério Público de Contas vai ter que dizer amém. Por isso nós estamos aqui. no Conselho Nacional do Ministério Público para dizer que não, o Ministério Público tem que fiscalizar o cumprimento também da Constituição e tem que se irresignar quando há gastos que são uma afronta à Constituição Federal. Com relação à concessão pública de canal, de televisão, de rádio, evidentemente que nesses contratos, dessas concessões, há restrições e há possibilidade de ruptura desses contratos à luz de práticas criminosas. Não se pode conceber que a pessoa utilize uma concessão pública para práticas criminosas. O que precisa, usando bom português, é cair a ficha de que está sim se praticando crimes, utilizando a concessão pública para a prática de crimes. Não é algo menor. não é uma indelicadeza, não é uma suscetibilidade, pessoal, é a prática de um crime que, se em tantas outras matérias de direito penal, se tem muita dificuldade na coleta da prova, nesses casos, curiosamente, a prova é a mais facilitada possível, porque ela está gravada em vídeo, está disponibilizada em vídeo. Então, é muito simples, mas precisa uma mudança aqui dos atores. E aqui é preciso, encerrando aqui a primeira parte, o Bob, sempre, quer dizer, a era dos direitos, que é um clássico, diz assim, não basta mais dizer os direitos, é preciso que a gente consiga efetivá-los. Então, a Constituição diz que nós somos um país democrático em que a liberdade de consciência e de crença é respeitada e estamos imunes à vontade do governante, do legislador e do juiz. Já expliquei bem isso, mas vamos sempre retomar esse ponto. O que acontece? Isso pareceria que seria suficiente, nem precisaríamos de um evento para discutir o que é tão óbvio, o que está expresso, manifesto, explícito na Constituição. Porém, eu já dou aqui três exemplos de três esferas de poder diferentes e a gente vê que não é bem assim, que o tema é complexo e que demanda um preparo, especialmente dos atores jurídicos, porque é onde esses confrontos vão acabar vão acabar sendo resolvidos na esfera jurídica, na esfera judicial. Então, por exemplo, eu referi lá no início, se vocês lembram, que a religião do rei era a religião do reino, não é isso? O rei tinha uma fé, quem não compartilhava essa fé era morto. Num segundo momento histórico, quem não compartilhava essa fé era simplesmente mandado embora para outro território, não podia permanecer juntos. era inimaginável, era incompreensível que duas pessoas que acreditavam em coisas diferentes pudessem conviver. Num terceiro momento, nós chegamos no ponto de convivência democrática entre pessoas que pensam diferente. Hoje, nós temos isso dentro do nosso prédio, eventualmente no condomínio, pessoas que pensam diferente, religiões diferentes, e nós temos que conviver com isso. Nosso bairro, de repente, tem templos religiosos diferentes, temos que conviver com isso. vejam como é que está a situação. Eu vou dar três exemplos aqui, que às vezes passam despercebidos. Num deles, falando sobre a questão do aborto, o presidente, o então presidente Lula, fez a seguinte enunciada, a seguinte frase, numa carta dirigida à CNBB, à Conferência dos Bispos, sobre o tema, não farei nada que contrarie a fé cristã que recebi de minha mãe. não soa para vocês muito próximo de, abre aspas, a religião do rei é a religião do reino, fecha aspas? É isso. O presidente diz assim, recebi da minha mãe essa fé e não farei nada contra isso. E os 200 milhões de brasileiros que se conformem à religião do rei. Não me parece que seja esse o espírito da nossa Constituição. Registro histórico, o Daniel Sarmento, que falou ontem aqui, escreveu um artigo na oportunidade, repudiando essa fala do presidente da República. Mas, talvez, ou talvez algum outro, muito pouco, a mídia, de modo geral, silenciou. No âmbito do legislativo, eu fui convidado algumas vezes para falar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sobre, tanto sobre defesa do Estado do Lai, quanto temas que dizem respeito a direitos sexuais. E eu ouvi de deputados em plenário aos berros, esse país precisa de Deus. Esse país precisa de Deus. A Bíblia é a minha Constituição. Ou seja, a pessoa que, embora sendo um deputado num país, num Estado democrático de direito, não está comprometido com a defesa da Constituição, mas sim com a defesa da sua crença pessoal, que pode ser a crença de muitas outras pessoas, mas não deixa de ser por isso a sua crença pessoal. É um equívoco buscar esse ataque às liberdades. E aquilo que eu dizia, então, quem defende as liberdades, e por isso a gente usa a expressão liberdades laicas, e quem pretende, a pretexto de usar a sua liberdade, buscar a hegemonia, buscar o poder. É a mesma coisa que a gente vê numa passeata, num protesto público, e tem algumas pessoas com faixa que voltam aos militares. A pessoa está protestando num ambiente democrático e pedindo que esse ambiente democrático seja destruído, porque num regime militar não há espaço para protesto. O espaço para protesto existe no ambiente democrático. É rigorosamente a mesma coisa. Num país democrático, onde se assegura a liberdade de crença, a liberdade de consciência, a diversidade religiosa, a pessoa vem e pretende que a sua crença pessoal é que seja transformada em lei e aí todos os demais sejam obrigados a seguir esses ensinamentos, viver de acordo com a sua crença. Não fujo à responsabilidade, também no âmbito da magistratura temos as nossas dificuldades. Exemplo, um juiz que, diante de um pedido de reconhecimento de união entre pessoas do mesmo sexo, nega essa possibilidade sob o argumento de que a Bíblia condena a homossexualidade. São tantos equívocos que não dá tempo de aqui descrevê-los pormenorizadamente. Em primeiro lugar, se poderia sim questionar, e há questionamento, se a Bíblia condena ou não a homossexualidade. Cito John Boswell, um historiador da Universidade de Yale, tem livros, textos muito bons sobre isso, questionando essa interpretação de que a Bíblia estaria condenando a homossexualidade. Mas nem é necessário entrar nessa discussão. Como eu disse antes, o agente político do Estado, eu sou juiz e tenho a minha vida privada. Na minha vida privada, eu posso ter a minha crença que eu quiser. Enquanto juiz, eu não posso impor a minha crença por sentença a nenhum de vocês. Por que não? Porque todos vocês, assim como eu, estão imunizados. Vocês foram vacinados pelo artigo 5º, inciso 6º, que diz que vocês têm liberdade de consciência e de crença. dito assim em um português bem informal, abre aspas, pouco se me dá a crença do juiz. Fecha aspas. É isso que está dito no artigo 5º, inciso 6º. Eu não me interesso pela crença do presidente, eu não me interesso pela crença do legislador, e eu não me interesso pela crença do juiz. Porque eu sei que todos eles necessariamente têm que seguir o que está prescrito na Constituição Federal. e a Constituição Federal, no artigo 19,1, proíbe a aliança entre igreja e Estado, e no artigo 5º, inciso 6º, como garantia fundamental, assegura a liberdade de consciência e de crença. Então, que diferença faz o que diz a Bíblia quando vai se enfrentar a uma questão jurídica? Claro que, para esse juiz, para essa pessoa, isso é respeitável, ele pode seguir a sua vida, a sua vivência pessoal, à luz desse ensinamento religioso. Depois pode mudar para outro se quiser. Não tem problema. Agora, o que não pode é um juiz pretender me impor por uma sentença aquilo que ele crê. Porque isso seria o que a gente já viu, a fé imposta por lei ou a fé imposta por decisão judicial. E isso, felizmente, no Estado Democrático de Direito, não é permitido. Acontece? Acontece. deixamos de ser um Estado laico por isso? Não. Temos, sim, violações às nossas liberdades laicas, violações que são, devem, são passíveis de serem reparadas. Mediante o quê? Mediante debates como esse, mediante o ensino da laicidade na faculdade de Direito, na escola pública, mediante ações judiciais que busquem essas reparações, mediante organizações da sociedade civil que busquem disseminar esse debate, mediante a criação, no âmbito da presidência da república, de um comitê nacional de diversidade religiosa, que permita com que essas questões, também no âmbito estatal, sejam melhor refletidas, melhor pensadas. E eu encerro essa primeira parte com uma referência no seguinte sentido. Como eu já disse, muitas pessoas agem com uma preocupação no seguinte sentido, como disse esse deputado lá, no pleno Congresso Nacional no Plenário, esse país precisa de Deus. O que está dizendo? Ele está verbalizando, ele está expressando um sentimento muito disseminado no nosso país, que o bom é que a gente tenha religião, que isso é bom, e que não ter religião é ruim, que não ter religião é mal. Voltamos a uma expressão que eu usei no meio da fala aqui, mas que eu quero pinçá-la, resgatá-la do meio da fala para a gente tê-la bem presente. O papel do Estado democrático de direito é assegurar a liberdade religiosa, que não se confunde com fomentar a religiosidade. Não é papel do Estado afirmar a existência de Deus, tampouco negá-la. Não é papel do Estado afirmar que é bom ser religioso e que é ruim ser ateu. E, como a gente recorrentemente, todos nós já passamos por isso, vemos que há uma discriminação muito grande, especialmente contra aquelas pessoas que não creem, e há um senso comum de que religião é muito bom, eu faço uma provocação civilizada, respeitosa, trazendo aqui um autor, Sam Harris, um livro bem, bem objetivo, dos melhores que eu li, assim, para a leitura popular, para a gente difundir, que se chama Carta a uma Nação Cristã. E essa, eu vou ler uma passagem, um parágrafo para vocês, só para, só para, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo aqui é desconstruir o mito de que é necessário que tenhamos, sim, religião na escola pública e que isso é bom e que isso não se discute, e que isso não se discute, e que religião não se discute, não, se discute, se discute de forma civilizada, de forma respeitosa, mas sim, precisamos discutir, para a gente, então, a partir desse debate, definir o que queremos para o Brasil, para os próximos séculos. Então, página 50 desse livro, diz assim, embora você acredite que acabar com a religião é um objetivo impossível, é importante perceber que ele já foi alcançado por boa parte do mundo desenvolvido. Noruega, Islândia, Austrália, Canadá, Suécia, Suíça, Bélgica, Japão, Holanda, Dinamarca e o Reino Unido estão entre as sociedades menos religiosas da Terra. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas, de 2005, essas sociedades também são as mais saudáveis. Segundo os indicadores de expectativa de vida, alfabetização, renda per capita, nível educacional, igualdade entre os sexos, taxa de homicídios e mortalidade infantil. Muito mais para ser dito. Eu recomendo essa obra, eu recomendo todos possuírem. Mas o que é importante essa breve referência que eu fiz? É importante para desconstruir o mito de que a melhor coisa é a religião. Nós temos que respeitar a religião, mas nós não temos obrigação nenhuma de concordar que a religião necessariamente vai nos conduzir a um Estado melhor, a uma sociedade melhor. Claro, o próprio Sam Harris, e isso é evidente, disse, não, tem outros, tantos fatores, outras tantas variáveis que respondem por esses indicadores. mas o fato é que na outra ponta, os 50 países com os menores índices de desenvolvimento humano também são as mais religiosas. Então, claro que quem está dentro de uma religião sabe bem disso. A gente pode usar a religião para o bem e a gente pode usar a religião para o mal. Quando eu vejo deputados buscando aprovar projetos de lei que nada mais são do que a tentativa de impor a sua fé à nação brasileira, eu sou, eu me sinto na obrigação de compartilhar essas informações que no Brasil encontram pouca ou nenhuma circulação. Um livro desses no Brasil encontra pouca ou nenhuma circulação. porque essa maioria não tem interesse em estabelecer o debate. Por isso, mais uma vez e sempre, eu parabenizo o Conselho Nacional do Ministério Público pelo destemor, pela coragem, pela iniciativa de propor esse debate. Por quê? Porque só com esse debate é que nós vamos poder ingressar nessa matéria onde todos somos aprendizes, porque é uma matéria necessária. Se em algum momento para alguém pareceu irrelevante, tenho a certeza que nas próximas duas décadas no Brasil, o tema adquire absoluta pertinência. E não é mais possível que um promotor de justiça, que um juiz de direito, que um defensor público, que estão lá numa comarca do interior, estejam alheios a essas questões. porque se antes eram questões que estavam apenas nas grandes capitais, hoje elas estão aflorando nas pequenas cidades do país, onde as pessoas, felizmente, começam a despertar para a cidadania, começam a despertar para o fato de que sim, elas têm direitos e que sim, elas têm o direito de exigir os seus direitos e que o seu filho, a sua filha, não pode sofrer discriminação religiosa na escola, porque a Constituição assegura que elas têm liberdade de consciência e de crença. Eu acho que vamos fazer, pelo que eu entendi, vamos fazer um intervalo, uns dez minutinhos, e a gente retoma, então, aí no segundo período, focando a questão da cidadania sexual. tomando, então, essa manhã de terceiro dia do seminário aqui em defesa do Estado laico no Conselho Nacional do Ministério Público, a primeira parte da exposição, eu busquei estabelecer os pressupostos para essa discussão da cidadania sexual à luz do Estado laico, ou seja, dando alguns conceitos relativos ao que é a laicidade, estabelecer que a laicidade, assim como a democracia, é um horizonte a ser conquistado, a gente pode sempre aprimorar a laicidade, assim como podemos aprimorar a democracia, estabelecemos que o Estado laico é o Estado que assegura efetivamente à liberdade de consciência e de crença, não restringindo, não vinculando as pessoas a qualquer doutrina religiosa, muito pelo contrário, assegurando que há uma escolha individual nas modernas democracias, uma escolha do indivíduo se filiar ou não a qualquer corrente religiosa, e como resultado disso, nós temos que, no Estado laico, de uma democracia moderna, o discurso religioso só se legitima perante aquelas pessoas que espontaneamente aderem àquela fé. Por isso, a diversidade, por isso, o que uma pessoa lê no seu livro sagrado não vincula outra pessoa que pode ler outra coisa em outro livro sagrado. E ambas têm a possibilidade de conviver civilizadamente no Brasil, porque o Brasil é laico. Vimos, especialmente através da... Temos ainda alguns problemas, algumas dificuldades, temos, eu chamo de violações das liberdades laicas, e essas violações, porque estamos em um Estado laico, são passíveis de serem reparadas. E daí, sempre ressaltando a importância desse espaço para o debate, porque é o Ministério Público, um ator, um agente do Estado muito significativo, muito relevante na disseminação dessa cultura jurídica de respeito à diversidade. O que eu gostaria de tratar nesse segundo período? Segundo período, eu gostaria de focar um pouco mais algumas questões que dizem a respeito à cidadania sexual, pensando esse termo cidadania sexual como a efetiva possibilidade de um livre exercício da sexualidade. E sexualidade, evidentemente, estamos falando entre pessoas adultas, estamos falando de sexo consentido. Então, nós temos algum material e algumas questões para a gente pontuar, e da mesma forma, eu renovo o convite ao público, tanto presente quanto o público virtual, no sentido de que, assim que estiverem alguma inquietação, alguma dúvida, imediatamente já encaminhe a sua pergunta, porque isso favorece que a minha exposição efetivamente atenda à demanda do público. Então, eu vou começar esse segundo período referindo aqui à Marina, e ela enviou uma pergunta, dizendo, como o senhor vê a resistência do Estado na questão de autorização da aprovação do PL-122 e do registro civil para travestis e transexuais? É uma pergunta bastante ampla, e eu acho que ela se harmoniza com a minha linha de apresentação aqui, no seguinte sentido. Eu trago muito o exemplo do Rio Grande do Sul, porque é onde, há 23 anos, sou magistrado lá no Rio Grande do Sul, então, tenho mais conhecimento, evidentemente, da nossa jurisprudência, e especialmente da nossa trajetória. sobre a questão da influência religiosa no poder judiciário, isso foi objeto da minha tese de doutorado em antropologia social na URGS, e ela está disponível na internet, se alguém tiver interesse, é Cidadania Sexual e Laicidade, está a Roberta Rea da Loré, e tem um repositório digital da Universidade, a biblioteca digital, é Lume, L-U-M-E, então, bota a Loré e a Lume, Cidadania Sexual, aparecida para baixar em PDF ali, a tese propriamente, é um, aliás, desculpe, é assim a tese de doutorado, é que saiu essa obra também publicada para o Livreiro do Advogado, tem uma ligeira modificação. Bom, o que eu analiso nessa obra, e por isso a pergunta da Marina, que eu disse que se harmoniza com a minha exposição, justamente essa trajetória. E o que se pode observar na jurisprudência do Rio Grande do Sul, especialmente na área do direito de família, é que as maiores conquistas, e isso serve para o cenário brasileiro, em termos de direito de família, advém não da legislação, não do Congresso Nacional, mas da jurisprudência, da interpretação dada pelos juízes a essas questões. Assim foi lá na década de 80, com o reconhecimento de filhos havidos fora do casamento, no direito de família, um homem engravidava uma mulher fora do relacionamento conjugal, essa criança não tinha direito de ser reconhecida. Sabemos que hoje, sim, na Constituição de 88, isso está definido, mas muito antes dessa legislação, a jurisprudência já vinha segurando esse direito. Também as relações concubinárias, ou seja, aquelas mulheres que viveram durante três, quatro décadas com um homem, esse homem falecia, essas mulheres não tinham direito a obter uma pensão do marido, ou ter reconhecido essa união, porque não era o casamento. isso na jurisprudência foi se constituindo como um direito. Eu trago aqui esse liane histórico para a gente observar como a interpretação judicial é relevante e muitas vezes essa interpretação de juízes, não apenas do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, vão constituindo a jurisprudência, que acaba chegando eventualmente a um tribunal superior e que posteriormente, em muitos casos, e no jeito de família isso é bastante recorrente, é que surge a legislação. Assim foi também na questão das uniões entre pessoas do mesmo sexo, onde lá no Rio Grande do Sul proliferaram decisões, eu inclusive tive a oportunidade também de decidir nesse sentido, reconhecendo essas uniões entre pessoas do mesmo sexo, que ainda pende de uma legislação no Brasil. Tem projeto de lei há mais de 20 anos, eu acho, no Congresso, e já se vê, e isso também é fato público e notório, o nosso Congresso tem uma forte bancada religiosa, cujos propósitos, o próprio nome da bancada já define, é transformar em lei a religião, é impor a fé através de lei, e evidentemente que essas bancadas, infelizmente, no Brasil, elas repudiam essas possibilidades de avanços democráticos, e por que eu pontuo avanços democráticos? Porque é democrático que as pessoas possam viver as suas vidas de acordo com os seus pertencimentos. E não é democrático que eu queira impor que todos vivam como eu penso que devem. E aqui nós temos que deixar bem explicitado esse primeiro ponto, que é o seguinte, no debate sobre identidade sexual, sobre casamento gay, sobre adoção de crianças por casais gays, sobre aborto, um campo do debate, e eu chamo o campo democrático, não pretende impor nenhuma dessas instituições a ninguém. Enquanto que o outro campo, e eu vou chamar aqui de campo conservador, ou campo que resiste a esses avanços democráticos, pretende sim impor a sua visão de mundo a todos. Nós sabemos que são temas, quando se fala em direitos sexuais, que são polêmicos, e que dificilmente vai se chegar a um consenso. Isso não é problema numa sociedade democrática, nós podemos conviver com um vizinho que tem uma crença religiosa diferente da minha, devemos também poder conviver com um vizinho que pensa diferente de mim sobre questões de direitos sexuais. O problema é que enquanto esse debate perdura, um grupo consegue impor ao outro a sua visão de mundo. Enquanto que, se nós avançarmos nessas questões, ninguém vai impor nada a ninguém, cada um vai poder continuar vivendo a sua vida segundo o que acredita. É uma diferença bastante significativa quando a gente pertence à minoria e é oprimido pela maioria. Chega uma pergunta da Jamile. É um pouquinho extensa, eu vou lendo aqui devagarinho, Jamile, e em seguida eu busco dar o encaminhamento aqui à tua questão. Então, desenhando esses direitos sexuais, o que importa e o que tem que ver, então, o Estado laico com essas questões? Tem a ver sobre todos os aspectos. O primeiro deles, como eu já disse, aspecto cultural, aspecto social. Um outro ponto importante é que nós temos uma carência, vamos dizer, uma ausência absoluta de formação, formação teórica, formação acadêmica nessas matérias, nessas disciplinas, nesses conhecimentos. Nas faculdades de ciências sociais, a gente pode pensar filosofia, sociologia, antropologia, até na própria história, nós temos, talvez, um debate um pouco mais aprofundado consolidado sobre essas matérias. Nas faculdades de direito, pouco ou nada. E temas bastante polêmicos acabam sendo absolutamente negligenciados. E qual a relevância disso? A relevância disso é que, se aporta, se chega ao poder judiciário uma discussão dessas, um caso desses, nós, juízes, e eu me incluo, entre esses, promotores, defensores públicos, advogados, não tivemos oportunidade no curso da nossa formação jurídica, nós temos faculdade para lidar com a interpretação das leis, nós não tivemos absolutamente nada sobre isso. E aí nós nos deparamos com um caso concreto para examinar. Diante de um caso concreto para examinar, nós vamos nos valer do quê? Nós não podemos nos valer de um conhecimento que nós não adquirimos. Uma formação jurídica para o tema que não temos. E muitas vezes a gente acaba, então, se apegando, se valendo de uma formação religiosa, de um senso comum disseminado na cultura, de um imaginário coletivo. E é por isso que é importante que a gente compreenda de onde se formou isso e como nós temos que fazer essa distinção, que agora, no intervalo, alguém comentou comigo, como fazer? Como um juiz religioso pode atuar? Como distinguir o indivíduo do magistrado? A pessoa quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Bom dia. Meu nome é Raimundo Lima. Eu, quando se fala, em 1996, foi a primeira PL, em 1115, pela deputada Marta Suplicy, neste país, e eu fazia parte do grupo de escrituração, como até hoje faço, como fundador. e nós trouxemos a deputada da Suécia, onde foi aprovada a união civil com pessoas do mesmo sexo. E ela veio e fez uma exposição na Câmara Federal em 1996. Isso foi uma riqueza muito grande, mas nem por isso essa PL foi votada no Congresso até hoje. e nós, para termos uma lei da união estável de pessoas do mesmo sexo, foi preciso que o judiciário tomasse frente do legislativo que tem que legislar para a sua população aquilo que ele não fez, foi preciso que o judiciário tomasse essa frente e fizesse essa legislação para aprovação da união estável. E hoje, se transformando em casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e o Estado do Juízo foi o primeiro Estado que fez isso pela ciência jurídica na leitura e também constitucional onde se fazia. Como que nós estamos num país que é onde a legislação diz, a Constituição diz que todos têm direito independente de raça, de cor e de sexo e ainda assim mesmo nós não temos esse direito assegurado pelo legislativo votado na Câmara Federal e no Senado e sancionado pela Presidência da República. Nós não temos. Outra questão, a lei 2615 do Distrito Federal que ela foi revogada em 10 minutos de assinada e promulgada pelo governador em questões religiosas em 10 minutos ela foi revogada. Isso é uma questão muito grave que nós fazemos dentro do Estado democrático de direito quando esses direitos sociais, sexuais não são respeitados dessas pessoas. Como é que vamos trabalhar com isso se o próprio Estado ele tira esse direito que ele dá e ele tira ao mesmo tempo? Isso é uma questão do Estado. E como fazemos isso? E também como o Estado ainda não garante a questão também de adoção, de adotarmos um filho. Eu tenho um filho não adotado pelo Estado e o filho foi de trás das costinas com a própria mãe tivemos que registrar esse menino para ele ter uma qualidade de vida melhor e hoje tem 33 anos e tem um neto de 7. Eu acho que compreendi as suas indagações. Vamos dividir em duas partes aqui a sua indagação. A primeira é a respeito ao seguinte, desde o início da fala eu disse, nós vivemos num Estado laico. O Estado laico não é a perfeição. O Estado laico assim como a democracia sempre pode ser aprimorado. A laicidade, o grau de laicidade que nós vivemos eu diria quanto mais melhor e estamos trabalhando para isso. a relevância desse evento é que nós estamos trabalhando dentro de um espaço que é o Ministério Público. Quando o senhor diz que sofreu violações e sempre, 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 a minha experiência em qualquer parte do Brasil e eu viajei muito para esse Brasil uma fala para qualquer público quando vai falar de laicidade eu aprendo mais do que ensino se é que ensino alguma coisa. Por quê? Porque a realidade das pessoas e é isso que é gratificante nesses encontros as pessoas vão me trazendo exemplos vivências situações concretas de violação das liberdades laicas que eu jamais poderia imaginar. Então, por isso que eu diria é um tema que está recém se colocando para debate laicidade há poucos anos no Brasil era uma não questão. O Estado laico não era uma questão. Claro, não vamos generalizar a questão dos símbolos religiosos no poder judiciário, por exemplo. Eu lancei esse debate lá no Rio Grande do Sul em 2002, 2005 e alguém disse que eu estava importando algo dos Estados Unidos, que eu estava trazendo uma coisa de outro país que aqui não era uma questão. Porque essa pessoa que disse isso não sabia que no centenário da Faculdade de Recife em 1927, a conferência comemorativa ao centenário da Faculdade de Recife foi feita por Metódio Maranhão e que tratou especificamente desse tema do equivocado uso de símbolos religiosos nos tribunais. Mas, isso infelizmente não é disseminado por aqui. Então, tudo é um aprendizado, tudo é uma caminhada, uma trajetória. Temos violações, seguramente temos. Por isso, eu trago o paralelo para que todos tenhamos a exata dimensão da magnitude dessa questão, dessa temática, eu faço o paralelo com o racismo. Todos sabemos que a edição de uma lei nada resolveu com relação ao racismo. Tem um efeito simbólico? Tem. Mas é preciso que vá sendo construído. No campo do direito, uma lei que tem alguns anos, a gente chama é um bebê. Entende? A nossa Constituição é recente, é de 88, é recente. Demora muito tempo para que as pessoas se apercebam nos seus direitos, exercitem a sua cidadania, encontrem um advogado, quem tem condições, muita gente não tem, um defensor público, que, vamos dizer, que dê eco a essas reivindicações, um promotor de justiça, uma promotora de justiça, que tome a sério essas violações, para que isso depois chegue a um juiz de primeiro grau, eventualmente, num tribunal de justiça estadual. É uma longa jornada. Então, por isso, o tempo do direito não é o tempo digital. As soluções não são imediatas. Nós precisamos, primeira coisa, estabelecer esse tema. Conseguimos isso, me parece. Teve um debate que eu acho que foi muito, eu considero um divisor de águas no Brasil, que foi o debate sobre a possibilidade de pesquisas com células-tronco, quando aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Por que isso foi importante? Porque eu tenho a impressão que uma significativa parcela da academia brasileira, e que é um espaço privilegiado para os debates, é o próprio espaço de debate, a academia, estava desinteressada, para não dizer omissa, com relação à questão do Estado laico. E, quando se estabeleceu no Supremo Tribunal Federal o julgamento da possibilidade ou não, de pesquisas com células-tronco, e o procurador-geral, o Claudio Fontes, teve um papel fundamental nisso, porque retardou as pesquisas no Brasil por mais de três anos, ali me parece que despertou um sentido da academia e esse tema Estado laico, não diria tanto, mas quase foi parar na boca do povo. Hoje eu vejo pessoas de diferentes grupos sociais falando nesse tal do Estado laico. e também a vinda do Papa ao Brasil em 2007, quando o Lula não assinou na época a concordata e ali se reafirmou muito do Estado laico. Então, são, talvez, momentos, tem outras questões que são tratadas, mas é um tema que recém começa, veja bem, no meu modo de ver, recém começa a ser colocado para debate. Temos aí o procurador Jefferson, temos o Daniel Sarmento, temos pessoas relevantes nesse campo, mas são ainda muito poucas. eu posso nominá-las. Isso ainda não se disseminou. Isso ainda não tem, por exemplo, uma faculdade de Direito não tem a disciplina de laicidade. Isso não é comum se debater. E daí, o significado de que nós vamos trabalhar isso, o nosso tempo vai se reduzindo, eu preciso enfrentar algumas questões que mostram a necessidade de nós compreendermos a laicidade para podermos dar um enfrentamento jurídico adequado, pertinente a essas questões. E não enfrentarmos questões jurídicas, à luz de convencimentos pessoais de crença de fé. Pois não? Doutor, eu vou tentar ser bastante breve aqui, em razão do tempo, além daquela questão da poligamia, eventualmente, ser admitida ou não nos tribunais brasileiros, eu gostaria de colocar uma questão para a vossa excelência aqui com relação à questão de, exatamente essa questão de violações, potenciais violações do direito eventualmente líquido e certo de integrantes de minorias religiosas, especificamente na questão que diz respeito às muçulmanas, por exemplo, a questão do uso do véu islâmico, fazendo uma distinção entre o que é a prática religiosa individual e o símbolo que não deve realmente ser ostentado no espaço público. mas eu gostaria de questionar o senhor, em razão de alguns eventos que chegam ao nosso conhecimento ao redor do Brasil, se existiria, ao seu ver, a possibilidade de manejo de mandado de segurança preventivo com relação a esse tipo de violação, especificamente no que diz respeito ao poder público, porque algumas muçulmanas já foram impedidas, por exemplo, de tirar foto, por exemplo, para carteira de habilitação, usando o véu que cobre o cabelo, por exemplo, e deixa o rosto à mostra. Então, eu queria deixar esse questionamento, se V. Exª entende cabível manejo de mandado de segurança preventivo contra eventual potencial abuso de poder da autoridade. Obrigado. Tá. sendo igualmente breve, podemos depois conversar em outro momento, Marcelo, sobre a questão da pluralidade conjugal. Por coincidência, eu atuei nos últimos anos em jurisdição de família, e recentemente eu tive a oportunidade de enfrentar um caso em que um homem casou com uma mulher, morava com ela, aí a sua cunhada, irmã da sua mulher, veio residir junto, e ele passou a pernoitar uma noite com cada uma. se estabeleceu essa relação, e os fatos da vida a gente não domina, eles aconteceram lá, chega para o judiciário esse fato constituído, mas durante vinte e poucos anos ele conviveu com ambas, teve filhos com ambas, e aí terminou a relação. Eu recentemente dei uma sentença reconhecendo a união estável de ambas com esse homem, e determinando a partilha de bens proporcional entre os três, e agora, semana passada, retrasada, o Tribunal de Justiça confirmou a minha decisão. Só para ter depois, posso até te repassar algum dado mais específico sobre isso, um tema que eu não quero aqui me alongar. Com relação à mandada de segurança preventiva, sim, são muitos os remédios jurídicos possíveis. Eu folhava aqui o livro, porque tem um texto da Micheline Milot nesse livro, que ela fala sobre a questão da acomodação razoável na jurisprudência da Suprema Corte do Canadá. Eu gosto de usar o bom português, é tudo de bom. O princípio da acomodação razoável na jurisprudência da Suprema Corte do Canadá. Eu acho que esse é o caminho de tudo que se vê por aí. Eu gosto muito do Reino Unido, falar sobre a questão do passaporte, você chega na Inglaterra, no aeroporto, tem pessoas que estão, por N questões, eu quero dizer assim, é a preocupação com o outro, resumindo assim, é a preocupação com o outro, é o respeito pelo diferente e a acomodação razoável, quer dizer, é possível, vamos ver se é possível, é possível, dá para acomodar, então vamos. Exemplo do Canadá, todos conhecem aquela figura pitoresca do guardinha florestal com aquele chapéuzinho, tem religiões que usam um turbante, então como é que se faz? Ele usa um turbante da mesma cor do chapéuzinho dos outros e fica ali uniformizado. Agride alguém, vai destruir a instituição da guarda montada, não vai, é a acomodação razoável. É possível fazer, com certeza, precisa inteligência, sabedoria e boa vontade. Então aqui, por exemplo, é isso que eu digo que eu aprendo muito nesses encontros, essas vivências. Estava na Assembleia Legislativa de São Paulo e um senhor já de idade, um policial militar aposentado, dentro do sofrimento que é, eu não compreendo muito, é um rito religioso, acho que nas religiões de matriz afro, que tem que usar uma indumentária por 40 dias. E aí, então, como fazer isso na instituição, mesmo em funções administrativas, que não era nem guarda de trânsito, não, era rechaçado. Ou seja, a gente percebe que não é uma questão que vai, vamos dizer, desorganizar a instituição. Não. É mesmo um preconceito. É mesmo uma discriminação. É uma violação de liberdade laica, passível de ser reparada, até por mandato de segurança. Só que tem um problema. Vai precisar encontrar, para enfrentar essa questão, alguém que tenha tido um pouco mais de contato. São essas questões um pouco mais comuns no Brasil. A questão da sexta-feira, na região, a questão da transfusão de sangue. São várias questões que vamos colocando. A jurisprudência já é ampla. Eu estou trabalhando, acho que em 2016, eu devo lançar um livro, vamos dizer, focando, a partir de casos concretos, que é esse modo de estudo, a partir de casos concretos, partindo para a doutrina, ou seja, uma jurisprudência comentada. buscando estudar esses casos. É um trabalho ainda demorado. Mas, retomando aqui, então, o que a gente precisa? A gente precisa de formação. Então, bem sucintamente, eu falei antes aí, as ordenações filipinas, texto de 1600, alguém disse, poxa, mas é aula de história isso aqui? Vamos discutir agora? Não. Não. É que no século XXI, nós não temos a cultura do século XXII, XXIII, não, nós temos a cultura do século XVII, século XVIII. Nós recebemos uma herança cultural das pessoas que nos antecederam, certo? Então, é isso, os nossos bisavós. Então, o que acontece? Ok. Não, tinha uma mensagem que a gente pode usar um pouquinho mais de tempo, é muito melhor. O que acontece? Nós temos alguns dogmas, e eu referi lá as denoções filipinas, em que algumas questões sexuais eram colocadas. existia a bestialidade, que seria a prática de sexo com animais, e dentro disso, conforme a interpretação, às vezes, a prática de sexo entre dois homens, seria o que a gente chama hoje de homossexualidade. E essas questões, em algum momento no nosso período, a gente tem que compreender isso, em algum momento isso foi crime, certo? Esse é o ponto. Por que foi crime? Porque o crime se confundia, isso é muito importante compreender, que no momento histórico, o crime se confundia com o pecado, certo? Então, nós vamos pensar na heresia, por isso que eu sempre digo, numa democracia, não existe heresia. Não é crime eu discordar da sua religião, seja ela a minoria ou a maioria, e não é falta de respeito eu discordar da sua religião. Eu respeito, você tem a sua, mas eu posso também ter a minha. Não posso limpor a minha, também não sou obrigado a me submeter a sua. É disso que nós estamos falando. E eu tenho que insistir nisso, porque muitas vezes eu saio de um debate e recebo até telefonema, dizendo, não, eu acho que o senhor devia respeitar mais Jesus Cristo. Mas em que momento que eu fui desrespeitoso? É isso que eu, por isso que eu digo aquela questão assim, que é bem popular, mas é isso, né? Ah, futebol e religião não se discutem. Não, se discute sim. Se discute de forma civilizada e respeitosa, mas se discute sim, porque se não fizermos esse debate, nós vamos ficar todos submetidos a essas crenças, ao senso comum, ao imaginário coletivo. Então, avançando um pouquinho na questão das identidades sexuais. Tem uma questão aqui da Jamília, agora eu pude ver a Jamília, sobre a questão da prostituição, que é um tema polêmico, agora recentemente, na campanha do Ministério da Saúde, que é um grupo, grupo de prostitutas, é coisa como uma categoria para efeitos de fazer a inserção de política pública. E teve aí uma polêmica. O que acontece? Evidentemente, que também esse tema está dentro dos direitos sexuais, também esse tema está dentro dessas questões de uma moralidade sexual ditada pela igreja ao longo de muito tempo. E, evidentemente, se eu não sei mais nada sobre isso, eu vou colher aonde? Eu vou colher no ar. O que é o ar? O ar é o senso comum, o ar é o imaginário coletivo. Mas a gente pode aprofundar um pouquinho. Lá naquele livro que eu referi, Cidadania Sexual e Laicidade, que está disponível na internet, eu aprofundo bastante alguns textos. Na época, era o cardeal Hatzinger, depois foi ser o Papa Bento XVI, agora voltou a ser o cardeal Hatzinger. O que acontece? Ele fazia, ele presidia a congregação para a doutrina da fé e fez alguns textos, dois textos muito importantes, em termos de doutrina da igreja. E um deles fala especificamente sobre a questão das uniões entre pessoas do mesmo sexo. e entra na questão da adoção de crianças por casais do mesmo sexo. E ele... Eu não quis aqui trazer um slide, eu acho que... Eu prefiro esse diálogo assim, mais fluente, mas a ideia central desses textos é de que, como é sabido, como a experiência demonstra, esse tipo de argumento que na academia não é visto naturalmente com bons olhos. Como é sabido, não é argumento acadêmico. Como a experiência mostra, não é argumento acadêmico. Tem que mostrar a experiência. Tem que dizer quem sabe, porque sabe fundamentar. Pesquisa acadêmica, ela tem que ser... A metodologia de pesquisa é tão importante quanto a pesquisa. Por isso, pessoal, eu trouxe aqui mais uma obra que eu reputo relevantíssima. Aliás, eu reputo a melhor obra em português sobre o tema. Eu tive uma modesta participação, mas a autora principal é a doutora Elisabeth Zambrano, Elisabeth Zambrano, que é uma psicanalista de Porto Alegre e também antropóloga. E ela fez essa obra que está disponível na internet. Aliás, essa obra só tem na internet. Tem alguns volumes impressos. Esse aqui eu até gostaria de deixar aqui para o pessoal aqui do CNMP. Que é o direito à homoparentalidade. É a cartilha sobre as famílias constituídas por pais homossexuais. Esse estudo, ele é extremamente relevante. Por quê? Porque ele dá conta de superar o senso comum. Ele desconstrói esses mitos que se ouve por aí sobre... Um exemplo assim, até chulo, mas eu acho que aqui a gente tem que tratar também disso. Entre aspas. Filho de gay, gayzinho é. Fecha aspas. Esse tipo de afirmação preconceituosa, discriminatória, mas que surge quando a gente enfrenta essas questões. E é muito importante que se tenha, então sim, conhecimento científico. Não dogma religioso. Então, por isso que é importante. Nessas duas manifestações do Ratzinger, o que se observa ali é que não tem, pelo menos no texto, não tem nenhum fundamento científico. Essas alusões superficiais, soltas. Aqui nós temos várias referências no plano internacional, e por isso a vantagem de ter uma obra em português que traga tanta referência no plano internacional, de pesquisas que foram feitas, não numa semana, mas pesquisas de 20, 30 anos, acompanhando crianças que foram efetivamente criadas por casais do mesmo sexo durante 20 anos de suas vidas. E apontando que não traz, não tem nenhum malefício para essas crianças. Então, quando eu vou em um debate, agora eu não tenho mais tido disponibilidade de tempo para isso, mas eu, de um período, fui muito debate. E vem, por exemplo, uma psicóloga que diz assim, não, mas é preciso ter cuidado, a gente tem que saber os efeitos disso. Não, mas os efeitos a gente sabe. Tem pesquisas, pesquisas em espanhol, em francês, em inglês, há muito tempo sobre isso. Então, é isso que eu estou falando. Não é só para o direito, serve para outras ciências também. Tem que ir atrás do conhecimento, tem que buscar o conhecimento e tem que disseminar o conhecimento. Então, esse trabalho da doutora Elisabeth, eu reputo, assim, de primeira importância para se enfrentar ao tema. Por que é tão importante? Eu vou dar agora um exemplo, e esse é o espaço para dar esse exemplo, nós estamos na casa do Ministério Público, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve uma decisão, cidade de Bagé, eu não quero me enganar, acho que foi em 2006, acho que foi em 2006, a situação fática é importante para compreender. Aqui eu vou entrar em uma questão um pouco mais jurídica, mas eu acho que o ambiente comporta. Então, o que acontece? Duas meninas viviam com uma mãe adotiva, e uma outra mulher, a companheira dessa mãe, queria também adotar essas crianças. Então, ou seja, a família já existia. E aqui nós temos uma situação fática, uma família, um casal de duas mulheres com duas crianças. Fato é esse. Vamos colocar assim, essa segunda mãe, buscou na justiça se legitimar como mãe, ou seja, ser incluída na certidão, no nascimento dessas crianças como mãe. E o que isso traz em termos jurídicos? Isso traz segurança jurídica. Então, vamos pensar assim, exemplos concretos. Se essa segunda mãe vem a falecer, as meninas sendo filhas dela, constando as meninas como filhas, elas têm dinheiro de herança? Vamos pensar que esse casal de duas mulheres venha a se separar. Essas duas meninas, sendo filhas dessa segunda mãe, podem postular pensão alimentícia? Só dois exemplos bem básicos e muitos outros. Para não ficar no plano simbólico, como na escola, por exemplo, ela ser reconhecida como mãe, numa situação, a gente sabe, um problema de saúde, ela ter acesso e ter legitimidade para decidir. Vocês imaginem que a primeira mãe sofre um problema, um acidente, fica em coma no hospital. Como essa segunda mãe pode assumir a responsabilidade para as crianças se ela não tem esse vínculo, que vocês sabem, a burocracia brasileira é pródiga em exigir, ela precisa documentar que ela é mãe. E por aí, é fácil compreender os reflexos. Vejam bem, o juiz lá de Bagé reconhece a possibilidade e defere a adoção dessas crianças por essa mãe. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decide confirmar essa sentença e reconhecer essa adoção. E isso é feito. E aí, o Ministério Público do Segundo Grau, que atua no Tribunal de Justiça, recorre dessa decisão para o Superior Tribunal de Justiça. Esses são os fatos que eu quero colocar, e agora vamos discutir um pouquinho em cima disso. O que acontece? O papel do Ministério Público na área de família é proteger o interesse das crianças. Vamos colocar a situação. Essas duas crianças, elas convivem com essa mãe. Com essa segunda mãe que quer adotar, com as duas, com o casal. Ao Ministério Público, parece que não seria saudável que elas convivessem. Porque é um casal de lésbicas e tem um entendimento equivocado já se vê, retomo aqui o conhecimento científico sobre o tema, um entendimento equivocado de que seria maléfico para as crianças. Porém, o que vocês têm que despertar, e eu falo muito especialmente aqui para os membros do Ministério Público, é que o pedido jurídico é adoção ou não adoção. O pedido jurídico, nesse caso, não se insere nos fatos. traduzindo, esse casal é um casal de mulheres que convivem com duas crianças. Independentemente do resultado desse processo, seguirá sendo um casal de duas mulheres que convivem com essas crianças. Ponto final. O que está se discutindo aqui é a questão formal, a questão jurídica, da cidade do nascimento, que tem reflexos, tem todos eles positivos para as crianças. Ou seja, a parte que o Ministério Público, no caso concreto, achou que seria ruim, ele não tem como evitar. Porque não está se discutindo ali se elas vão continuar convivendo com esse casal de lésbicas ou não. Essas crianças vão continuar convivendo com esse casal de lésbicas. Ou o Ministério Público está atuando, no caso, para proteger o interesse das crianças. O que está se discutindo ali é se essas crianças, além de conviverem com um casal de lésbicas, vão ter direito a uma proteção jurídica importante, relevante, evidente. Sabe, pelos três exemplos que eu dei, já se vê evidente e tem outros reflexos. O que está se discutindo disso, se elas vão ter essa proteção jurídica ou não. E o Ministério Público recorre da decisão do Tribunal de Justiça para que elas não tenham essa proteção jurídica. Isso é grave. Isso é grave. Os promotores que estão me ouvindo estão compreendendo a gravidade disso. Por quê? Porque se busca fazer tese no caso concreto. Mas o caso concreto não se presta para que se faça tese. Vamos discutir aqui o seguinte. O argumento principal da Igreja Católica, como também carro-chefe disso, mas adotado por outras igrejas, é de que a união entre duas pessoas, mesmo sexo, é contra a natureza. Todos já, talvez, tenham ouvido isso. Isso agora, hoje, hoje, no Peru, está se discutindo essa questão. E no Peru, a igreja está afirmando isso. Até tem um face, uma página muito interessante, creentes por a união civil. Ou seja, são grupos de diferentes religiões que estão se posicionando favoravelmente à união civil. Não porque acham bonito, não porque acham bom. nas suas fés, nas suas convicções religiosas, são contra. Mas estão reconhecendo que essas pessoas, embora pensem diferente das suas crenças, embora não compartilhem que seja bom uma união entre duas pessoas, e o meu sexo, então é que as pessoas, num país democrático, têm o direito de seguir as suas vidas, mesmo que sejam afastadas do que eu penso em termos religiosos. a grandeza de religiosos que conseguem enxergar isso, que nem todos têm que se submeter a uma fé, que podem pensar diferente e viver de forma diferente. Bom, o que vocês pensam sobre isso? Duas pessoas do mesmo sexo, duas pessoas, dois homens praticarem sexo, ou duas mulheres praticarem sexo, seria antinatural. Eu gosto de dividir essa questão em dois aspectos. Claro que a gente tem que sempre resumir aqui, mas são dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é não é antinatural, dois homens praticarem sexo. Isso tem uma exposição, eu até cito, eu gostaria de trazê-la para o Brasil. Em 2006, na Universidade de Oslo, na Noruega, teve uma exposição que se chama Against Nature, que é contra a natureza, ponto de interrogação. E era uma exposição de fotografias do reino animal, mostrando parelhas, mostrando casais, entre aspas, de dois leões ou dois golfinhos ou dois, enfim, N diversas, N espécies de animais em que, no meio natural, na natureza selvagem, praticam atos sexuais, tem práticas sexuais entre membros do mesmo século, dois machos ou mesmo duas fêmeas. Eu estou dizendo isso porque isso é preciso ser dito. não é possível que uma criança numa escola ou um adulto ou um promotor de justiça sustente que sexo entre duas pessoas do mesmo sexo é antinatural quando a natureza nos mostra que isso é natural. É simples assim. Então a gente vai ver muitos trabalhos sobre isso. Então, o que é possível? É possível dizer duas coisas. É possível dizer que a maioria das pessoas segue a heterossexualidade. É possível afirmar isso. Poderíamos discutir a razão disso. A gente tem todo um conceito de heteronormatividade. Quer dizer, se você na escola aprende que homossexualidade é feio, é ruim, e a heterossexualidade é boa, é uma tendência natural de que a maioria das pessoas procurem se ajustar, se adequar a uma regra que é a heteronormatividade, uma regra que vai sendo imposta. Se as crianças aprendem com naturalidade que não tem problema, a sua opção sexual é irrelevante do ponto de vista da cidadania, talvez isso torne as coisas mais fáceis. Tem um exemplo bem interessante da Suprema Corte do Canadá também que eu gostaria de citar sobre isso. Eu estou juntando aqui propositadamente o casamento gay com a adoção por casais gays, porque acho que aí a gente ganha tempo de disposição fazendo isso. Então, o que é importante compreender? Em primeiro lugar, isso não é antinatural, a não ser que se interprete antinatural como a questão da maioria. A maioria faz assim e a maioria faz assim. Isso pode ser aceito, embora possa se perquer as razões. Mas isso não torna o fato de alguém pertencer à minoria ruim ou, muito especialmente, negativo. Não há sentido em hierarquizar as práticas sexuais. Heterossexualidade é bom e homossexualidade é ruim. Não. O que se pode pensar, e é uma reflexão que pode ser honesta ou não, dependendo de quem está propondo, dependendo de quem está propondo com que objetivos, é uma criança que é adotada por um casal de pessoas dos meus sexos, pode sofrer discriminação. Pode. Pode. Mas então o que nós temos que enfrentar é o preconceito e a discriminação. E não a situação em si, porque a situação não é negativa e não há elementos para dizer que é uma situação ruim. Pode sim sofrer discriminação. Assim como uma pessoa negra no Brasil sofre discriminação. Assim como uma pessoa pobre, miserável no Brasil sofre discriminação. Vamos combater os pobres, vamos combater os negros, vamos combater as minorias ou vamos combater a discriminação? Ou vamos melhorar a nossa qualidade de ensino para que a gente consiga efetivamente ser menos desigual? E valorizar o diferente e respeitar o diferente? Então são essas questões. Um outro ponto, eu tenho duas perguntas aqui, eu já vou ver, mas primeiro, não quero perder o raciocínio. Desculpe, mas agora eu preciso fechar esse raciocínio, porque eu disse assim, é contra a natureza, eu só tenho dois aspectos, eu disse, o primeiro deles, não é contra a natureza, simples assim. O segundo, igualmente importante, e se fosse? E se fosse contra a natureza? Eu vou dizer para vocês, o fato de eu estar falando aqui, recebendo perguntas de todo o país, é natural? É natural para os nossos cinco sentidos? Que uma pessoa possa me escutar e me ver em São Luís do Maranhão, em Campina Grande, em Uberlândia, em Porto Alegre? Não é natural. Não é natural. É um recurso tecnológico que não estava contemplado na natureza. O homem chegar à lua é natural? Não é natural. Os recursos que a medicina hoje ou hoje em dia para salvar vidas estavam disponíveis na natureza? Então, eu dito também em bom português que conversa é essa de que tem que ser natural. A gente tem que ver se pode ser bom para a humanidade, se pode ser ruim para a humanidade, podemos discutir isso. e isso a gente discute estudando a realidade, observando se as crianças que foram criadas por casais do mesmo sexo sofrem algum problema, tem algum distúrbio, podemos ver isso. Agora, não baseado num dogma que, inclusive, há autores que dizem que é equivocado do ponto de vista religioso. Mas, então, isso, nem é antinatural e nem acho que o fato de algo ser antinatural por si só deva ser rechaçado, como não é. Inclusive, as próprias religiões usam a tecnologia dos meios de comunicação para difundir os seus ensinamentos, a sua doutrina religiosa. Isso não é natural, mas isso parece que não viola nenhum preceito religioso. Então, não é por aí, para usar um português, não é por aí, não é essa a questão. Então, esses pontos, eu acho que são importantes a gente ir estabelecendo que os argumentos contrários, eles não encontram um respaldo. E, se a gente não tem o conhecimento para usar esse, esse livro, que é essa aula, esse conteúdo, eu usei em uma sentença, lá em 2005, para reconhecer a harmonia entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque eu tenho que me valer dos recursos da ciência, eu tenho que me valer do conhecimento que eu posso compartilhar e que são da esfera pública. A minha convicção religiosa é da esfera privada. Eu posso, individualmente, aqui eu vou ter que abrir um parênteses, eu posso, individualmente, ser contra o casamento gay. Eu posso estar filiado a uma religião que é contra, mas quando eu vou analisar um pedido de casamento gay, se eu estiver tão incomodado com isso, que eu não consigo, eu tenho que dizer assim, eu não tenho condição, eu não tenho imparcialidade para enfrentar esse tema. Então, eu me afasto desse processo e remeto para outro juiz. assim como se o meu irmão estivesse em um processo judicial e eu fosse o juiz, eu ia dizer, não, não posso, eu não tenho imparcialidade para julgar esse processo que é uma pessoa íntima minha que está envolvida aqui. Da mesma forma. Ou, a melhor forma é dizer, não, a minha religião é uma coisa e a minha atividade jurisdicional é outra. E aqui eu tenho que me valer dos princípios constitucionais. Tem um breve artiguinho, eu digo um artigo de jornal, que é a nova definição legal da família brasileira. É um artigo meu que eu publiquei quando saiu a Lei Maria da Penha. porque a Lei Maria da Penha ela prevê a possibilidade, a questão da violência doméstica, independentemente da identidade sexual dos membros do casal. Eu digo que são elementos jurídicos, alguém falou da interpretação jurídica, é isso, a gente vai, a Constituição Federal, primeira, que não admite qualquer forma de discriminação, artigo 4, ali no início. são princípios que podem, a jurisprudência tem feito isso, o nosso Congresso não fará, o nosso Congresso Nacional, a nossa Câmara dos Deputados não fará, porque está refém de valores religiosos. Já disse, o próprio governo federal, se vocês observarem, por exemplo, o tema aborto, que nós vamos tentar falar um pouquinho depois, essa palavra está suprimida do vocabulário do governo federal. Não é? Tem eleições esse ano, de quatro em quatro anos, tem eleição para presidente. Então, não se pode falar sobre essas questões. Cada vez mais, isso é importante vocês compreenderem, cada vez mais, estamos ficando reféns de alianças eleitoreiras que sacrificam os direitos humanos no Brasil em detrimento de, simplesmente, ganhar eleições. Esse campo das alianças, político-partidárias, político-partidárias religiosas, está fazendo com que o governo federal deixe de pautar, que ele não agende questões que são importantes, sobre vários aspectos, simplesmente para se manter no poder. Aqui uma pergunta do Tiago, advogado lá em São Luís. Ele parabeniza aqui pela exposição, muito obrigado. Como podemos dizer da legitimidade ou não, do discurso da bancada evangélica no Congresso, que resiste a qualquer projeto LGBT? Eu acho que é isso, Tiago, o caminho é esse, é a gente ir mostrando, porque tem que ser dito, de vista com tristeza, do Congresso Nacional, não espero nada. Então, onde é que nós podemos travar esse embate? E é um embate. É ilusão achar que todos aqui, no Brasil, estamos achando que o bom é democracia, que o bom é Estado laico, como é bom a gente defender o jeito do outro. Não, tem, como tu bem observas aqui, bancadas religiosas no Congresso, atores importantes, que acham que o bom é impor a sua fé a todos os outros. Isso organizado de forma estratégica, as pessoas que militam em algumas segmentos religiosos que contemplam a democracia, percebem, nitidamente, isso está em vários textos, a sociologia jurídica, a antropologia é pródiga em artigos acadêmicos, mostrando isso, essa articulação estratégica. Onde eu acredito que se pode avançar muito é no campo jurídico, no campo judicial. No Fórum Social Mundial em Porto Alegre, há muitos anos, eu disse, numa fala para um público LGBT, de que eu entendia que deveria ser buscado o casamento civil perante o judiciário. E é curioso, eu sou um militante acadêmico, eu não sofro discriminação por ser gay, eu não sofro discriminação por ser negro, eu não sofro discriminação por ser pobre, eu estou num campo para ser privilegiado. Agora, eu disse isso para essa comunidade LGBT, era um público, no Fórum Social Mundial, e eles disseram, não, mas eu nem imagino, não tem como, não é por aí e tal. Eu acho que isso foi em 2000, 2001. Hoje nós temos aí o casamento gay cancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, claro que eu sei que o judiciário tem problemas, e tem, também tem as minhas dificuldades, o volume de processo é imenso, enfim, mas o judiciário, ele só pode se manifestar se ele for provocado. Então, eu faço essa provocação, e que é um exercício de cidadania, eu sempre digo isso quando falo para minorias religiosas, você tem que acreditar que você tem direitos, e aí você vai demandar esses direitos. talvez na primeira vez não seja bem sucedido, talvez não, mas se você não demandar os seus direitos, com certeza você não vai ter uma resposta judicial. A resposta judicial do juiz de primeiro grau é passível de recurso, e assim nós vamos construindo a jurisprudência. Não é? O Tiago, que é advogado lá em São Luís, está atento a esse debate. Daqui a pouco ele ingressa com uma ação lá. Todo dia recebi um e-mail de uma estudante da Universidade de Campina Grande, na Paraíba, que eu infelizmente ainda não conheço, para me dizer o seguinte, estou fazendo o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso na faculdade de direitos sobre o tema da laicidade. Você veja como isso vai se disseminando. E nós vamos constituindo o que eu chamo de um campo, nós vamos constituindo o campo da laicidade dentro do universo do direito. Isso é que é importante. Então, a gente tem que, com isso a gente consegue o quê? Quando a gente estabelece o debate, a gente consegue afastar mitos, afastar, desconstruir esses mitos, afastar essas crenças, e trazer decisões que tenham fundamento legal, fundamento jurídico, à luz dos princípios constitucionais de igualdade, do artigo 5º, que é a defesa da inviolabilidade da consciência e de crença, e fazendo valer esse princípio da separação entre Estado e Igreja. Sempre acontece, alguém, não, mas acontece isso, acontece um monte de coisa, que são violações das liberdades laicas, mas nós temos uma Constituição que nos garante isso. Agora aqui, o Márcio está perguntando o seguinte, se não existe mecanismo legal que possa impedir os deputados de professarem sua fé na Câmara, sem utilizar os dogmas para barrarem os processos. Ele observa que o Estado está, a expressão dele aqui é um pouco forte, vendido à bancada religiosa, eles impõem sua religião. Um pouco na linha do que eu tinha falado, Márcio, eu agradeço pela mensagem, um pouco na linha do que eu tinha falado, nós temos sim um problema grave na esfera política, quando, e eu dou o exemplo do governo federal, está refém de alguns outros partidos religiosos, no sentido de não levar adiante. Eu lembro bem a presidente Dilma, enquanto ministra, dizer que defendia a descriminalização do aborto. E como presidente, silencia, eu diria assim, de forma subserviente, a grupos religiosos. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso faz com que toda a população brasileira, independente de sua crença, fique refém de um pensamento de uma liderança, ou de um segmento, ou até de uma maioria religiosa, que não tem o direito de se impor a todos. É isso que eu estava falando. Desculpe, mas eu tive que fazer esse fechamento, agora eu lhe dou a palavra. O que eu quero falar é de um povo invisível no Brasil, que é o povo cigano, o povo cigano que chegou aqui no Brasil. O que acontece? Na cultura cigana, acho que hoje aqui no Brasil nós temos mais ou menos de 800 mil a um milhão de ciganos, o maior grupo são os calões. O que acontece? Na cultura cigana, a menina pode casar com 10, 11, 13 anos, com uma pessoa até de 20, de 30 anos. E o que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil? Como os ciganos são discriminados, perseguidos, tudo, em vários municípios, Estado, eles usam essa questão cultural dos ciganos para prendê-los, expulsá-los, ameaçá-los e tudo. E está acontecendo muito. Aqui mesmo tem um grupo assim, o Vanderlei. Vanderlei são 160 pessoas, são mais ou menos 14 famílias. E eles casam, isso é cultural deles, eles casam, uma pessoa pode casar com uma menina de 11. E aqui estão usando a questão da pedofilia e tudo. E eu acho que é uma questão que no Brasil, devido a essa invisibilidade deles, tem que ser discutido, porque isso chega na justiça e a pessoa é condenada por pedofilia e tudo, e não se vê a questão cultural, tradição e nada do povo cigano. Pessoal, acho que essa questão é bem interessante, ampla, muito ampla, mas vamos pincelar aqui essa questão. Eu tinha dito lá no início da exposição que no Estado Democrático cabe assegurar a liberdade religiosa e respeitar a diversidade. Mas, foi o exemplo que eu dei, sacrifícios humanos não são tolerados. Mas eu venho de uma religião cuja tradição era muito importante, sim, era muito importante, mas realmente estabelecemos que no Brasil não é possível sacrifícios humanos. O que eu estou dizendo com isso? Vocês vejam bem, o que nos torna brasileiros não é o fato de sermos muçulmanos. O que nos torna brasileiros não é o fato de sermos budistas e também não é o fato de sermos católicos. O que nos torna brasileiros é o fato de sermos cidadãos brasileiros, independentemente de nossas crenças. Ou seja, não é a Bíblia que nos dá identidade, é a Constituição Federal que nos dá identidade. Quer a maioria goste, quer não goste. Então, todos temos direitos. Os ateus no Brasil têm rigorosamente os mesmos direitos que os católicos. Os budistas, ou pensar numa religião a mais exótica, exótica ao nosso olhar, a mais distante. É interessante até falar sobre isso, porque sempre se contrapõe casamento civil, casamento religioso. Não, tem religiões nas quais não existe a instituição do casamento. Vocês entendem? É tão múltiplo, é tão variado, que nós temos muita essa confusão aqui de pensar sempre, porque a gente pensa muito o religioso como católico, mas o religioso não é o católico, o religioso é a infinidade de religiões, no Brasil são milhares. Então, o que acontece? Todas as religiões, elas têm que se submeter a uma coisa, aos princípios constitucionais vigentes no Brasil. Se a nossa lei penal estabelece que manter relações sexuais com uma menina abaixo de 14 anos, ou um menino também, isso é crime? Isso é crime. E vai ser crime em qualquer religião. Então, a religião vai ter que buscar se adaptar, se ela quer ser, vamos dizer, praticada, professada no Brasil, ela vai ter que encontrar formas. Pode ser um compromisso de casamento que possa se concretizar posteriormente, são várias possibilidades. Mas, assim como não pode o sacrifício humano, também não pode se tolerar, diante da nossa legislação, que uma menina de 11 anos seja iniciada em práticas sexuais que são vedadas pelo nosso ordenamento jurídico. Você compreende? É uma adaptação. Eu até, sobre isso, eu acho importante trazer aqui um outro ponto, que é esse, essa fronteira entre o religioso e o civil, entre o Estado e a instituição religiosa, e quando se pensa em instituição religiosa, também é muito complicado, porque as pessoas tendem a pensar Vaticano, a Conferência dos Bispos, o Padre, e nem todas as religiões têm, eu diria até que a maioria nem tem, uma organização hierarquizada, não tem uma estrutura, e isso tem reflexo importante, por exemplo, na questão aquela de assistência religiosa nas casas de saúde, assistência religiosa nos presídios, nesses espaços. Por quê? Porque, às vezes, como é que se, como é que se discrimina? Ah, se estabelece uma legislação com alguns requisitos, legislação geralmente de ordem municipal ou estadual, estabelecendo requisitos para que isso possa ser feito, essa assistência religiosa, só que requisitos que estão vinculados à hierarquia e estrutura dessas igrejas que assim se regulam. E outras, com milhões de seguidores do Brasil, não têm essa estrutura e, portanto, não atendem aos requisitos. Então, daí a importância, eu ressalto, da criação da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, de um coletivo, um coletivo realmente no sentido mais bonito do termo, de uma amplitude de opiniões, de procedências, de um comitê nacional de diversidade religiosa. Para que se possa pensar e se aproximar do outro, porque isso eu aprendo cada vez mais. Tem religiosidades tão diferentes daquelas em que eu fui criado, do meio em que eu convivi, tanto religioso quanto cultural, que até não me passaria pela cabeça. E, de repente, a gente, de boa vontade, quer criar algo, seja uma legislação, uma ordem de serviço, até uma decisão judicial, que contemple a diversidade, mas o nosso imaginário não alcança essa diversidade, porque nós não conhecemos. é aquela questão, o nosso limite é o nosso vocabulário, eu não posso imaginar algo que está fora do meu vocabulário, porque eu não tenho como nominar, eu não tenho como construir, como desenhar. Então, o que precisa disso? Precisa a gente estar mais exposto. Então, quando a gente conhece o outro, a gente aprende. E, claro, num ambiente democrático, a gente respeita. Mas, dito dessa forma, eu vou dar um exemplo aqui que vem do México, que eu acho que contribui, contribui muito para que se compreendam essas esferas, do público e privado, do Estado e da religião. No México foi aprovada uma lei dizendo o seguinte, se houver abuso de crianças, abuso sexual de crianças, a pena, se é um estranho que abusou de uma criança, é uma pena. Mas, se é um professor, se é um líder religioso, essa pena é ampliada, e muito. Por quê? Porque essa criança estava sob a responsabilidade, estava aos cuidados desse professor, desse líder religioso. Correto? Então, você entrega de boa fé o seu filho para receber uma treina religiosa e ele é abusado sexualmente. Na Igreja Católica acontece muito. Felizmente, parece que agora o assunto está tendo um encaminhamento melhor por parte desse Papa. Anteriormente, sabemos todos, não é que um padre aqui, um padre ali abusava sexualmente. Não. O abuso era disseminado e protegido pela cúpula da Igreja Católica. Isso é o tipo da coisa que tem que ser dito, pessoal, com toda transparência. Isso não é ofensa, isso é dado concreto e tem que ser, essa realidade tem que ser dada. Até eu aproveito aqui um parênteses para dizer uma outra coisa. Para dizer a liberdade de expressão, o discurso. Quando o Papa anterior, o Ratzinger, foi na África e falou que era errado, era pecado usar o preservativo, falou que a Igreja proibia o uso preservativo, o ministro da Saúde da Alemanha, não por acaso o país de origem do Papa, disse que o Papa era um irresponsável. O ministro da Saúde da Alemanha disse isso. E fez muito bem em dizê-lo. Porque você ir num lugar, num país que está sendo massacrado pela epidemia da AIDS e dizer que não deve usar preservativo, é um atentado. E o ministro da Saúde da Alemanha, com muita propriedade, chamou a atenção. Então, o que eu quero dizer com isso? O exemplo pode parecer, agora mudou, mas é que o ponto é muito importante. Então, quando o Papa vem ao Brasil e diz alguma coisa, ele pode dizer o que ele bem quiser. A liberdade é total. Agora, o importante é que o nosso Estado, e o nosso Estado, quem é? É o ministro da Saúde, é o ministro da Educação, façam o contraponto. Então, não, o Papa disse isso. Tudo bem, o Papa é muito ouvido. Então, chame uma rede nacional de rádio e televisão para dizer, olha, em que pese o Papa disse isso, e impacta muito, porque tem muitos católicos no Brasil, o Ministério da Saúde reafirma que a melhor política para a prevenção da AIDS é, sim, o sexo protegido. E o preservativo é muito importante e deve, sim, ser usado, e o seu uso deve ser estimulado, especialmente para os jovens. Por que especialmente? Porque os jovens estão se iniciando, é mais fácil que eles tenham uma relação não protegida, pelo ímpeto da adolescência, enfim. Isso tem que ser trabalhado. Então, voltando, e por que isso vai se ligando uma coisa na outra? Vamos pensar aqui, alguém falou do ensino religioso. Você veja, o Ministério da Saúde, isso no tempo do ministro Temporão, agora eu não acompanho tão de perto, não sei no governo Dilma como é que está sendo essa política. Já estava trabalhando com licitação para colocar aquelas máquinas, aqueles dispensos, para distribuir preservativo na escola pública. Agora vocês vejam, ao mesmo tempo que quer distribuir preservativo na escola pública, permite um discurso na sala de aula, religioso, homofóbico, no sentido de conservador, de que é proibido o sexo e que é proibido o uso do preservativo. Como conciliar isso no governo? Por isso que eu disse lá no início, esse debate é importante, porque nós precisamos definir, como política pública, que país queremos, que Estado queremos. Um Estado que disponibiliza preservativo na escola, mas tem uma aula de religião que proíbe o uso do preservativo, é um Estado esquizofrênico. É um Estado que dá mensagens, que dá mensagens absolutamente contraditórias. Um estudo aqui de Brasília, feito pela Débora Diniz, essa antropóloga prodigiosa, o que ela mostra? Ela mostra que os conteúdos, você sabe, os conteúdos das escolas públicas passam pelo Crivo do MEC, Ministério da Educação. Porém, o conteúdo dos textos religiosos, dos livros religiosos, na escola pública brasileira, não são submetidos ao Crivo do MEC. Aquele velho jargão, religião não se discute. E a nossa escola pública é homofóbica. Por quê? Porque tem um discurso religioso homofóbico. O trabalho da Débora Diniz mostra precisamente isso. Voltando agora, desculpe o parênteses, mas acho que não podemos deixar de trazer essa menção aqui a esses fatos. E essa questão da postura, porque eu vejo que laicidade, muitas vezes as pessoas ficam, poxa, mas isso é laico ou não é? Ou então a laicidade é contra a religião ou não? Até vou aproveitar aqui, alguém falou antes ali, e eu pensei e não explicitei. É bom explicitar. Ao mesmo tempo em que eu defendo a retirada dos símbolos religiosos dos prédios públicos, escola, poder judiciário, hospitais públicos, vamos explicitar bem isso, é importante que fique bem claro. Toda pessoa pode expressar a sua religiosidade. O médico, o juiz, quiser ir para o tribunal, quiser ir para o hospital público, a professora na escola, usando o seu símbolo pessoal, do seu pertencimento, não tem problema nenhum. Por que não tem problema? Porque nós defendemos a liberdade de expressão religiosa. Porém, não se confunde, a liberdade religiosa de um ministro do Supremo Tribunal Federal é ele expressar a sua religião. Quando ele vem e coloca um símbolo religioso na parede, como fez agora um conselheiro do CNJ, colocou no Conselho Nacional de Justiça, um símbolo religioso na parede, inclusive consta que as suas custas, ou seja, literalmente, eu trazer uma coisa minha e colocar aqui, eu não estou dizendo que eu professo essa religião, eu estou dizendo que nós professamos essa religião. Esse é o simbolismo, é uma aliança simbólica. Então, bem claro isso, e isso eu acho que é um bom exemplo, nos Estados Unidos, um ato que regulamenta o Serviço Público Federal norte-americano. A pessoa pode, na sua mesa de trabalho, em uma repartição pública, ter o seu símbolo, seja qual for. Se fala mais em crucifixo no Brasil, porque pela nossa formação histórica, evidentemente, que é o símbolo que mais prolifera. E, especialmente, é o símbolo em que mais pessoas acham que podem usurpar o espaço público, colocando os seus símbolos ali. Mas qualquer outro. Então, em uma repartição pública, você chega em uma repartição e na minha mesa de trabalho tem aqui o meu símbolo, o que vocês vão imaginar? Aquele servidor, na mesa de dele, aquele símbolo, ele provavelmente está vinculado àquela religião. Não tem problema nenhum. Se você chega em uma repartição pública e você vê na parede da repartição um símbolo, vocês, com razão, vão pensar, não, essa repartição aqui está chancelando, está valorizando esse símbolo, esse pertencimento religioso em detrimento dos demais. E a pergunta eu já fiz. Cabe ao Estado valorar se essa religião é melhor que aquela? Ou, se é melhor ter uma religião do que não ter? Não cabe ao Estado. Pelo menos, não cabe ao Estado democrático de direito. Voltando à questão agora, voltando à questão dessa via de mão dupla entre religião e Estado. Então, a religião não pode subverter o Estado. No sentido assim, o Brasil agora vai adotar uma linha religiosa e os governantes vão seguir essa... Não, não cabe. Também não cabe ao Estado interferir na religião. Por isso eu estava dando aquele exemplo do México, que eu vou agora concluir. Então, se fez o seguinte. Com razão, a medida em si é bem interessante. Se aquele adulto tinha confiado a si, as crianças, por exemplo, nos escoteiros, no colégio e nas religiões, então, a pena para esse adulto é maior, porque ele abusou dessa confiança para praticar o crime. Isso é perfeitamente lógico em termos jurídicos. Porém, se fez o seguinte. E, então, esse líder religioso ele é expulso da igreja, tem que ser expulso da igreja, ele não pode mais continuar exercendo. Aí o equívoco, do ponto de vista da laicidade. Não cabe ao Estado dizer se um padre pedófilo tem que ser expulso da igreja católica ou não. Cabe ao Estado punir o padre pedófilo com o uso do código penal e encarcerá-lo, colocá-lo na prisão para ele cumprir a pena. Isso cabe ao Estado. Evidentemente, se comprovados, estou falando assim, situação hipotética, um crime de abuso sexual. Mas não cabe ao Estado dizer para a igreja católica quem pode ou deve ser ou continuar sendo padre. Vocês compreendem o limite? Isso é importante. O Estado não pode se alvorar. Por exemplo, uma outra questão muito importante. o casamento gay. À luz do ordenamento civil brasileiro, o casamento gay é permitido. Eu tentava isso já em sentença já desde 2005, até dizendo, não, você pega os princípios constitucionais, e não tem nenhuma vedação à questão do casamento gay, é perfeitamente legítimo que um casal gay se dirija a um registro público e faça o casamento. com isso eu não estou dizendo que esta ou aquela instituição religiosa devam sim necessariamente aceitar o casamento gay. Não. São esferas separadas. Se você quer fazer o casamento religioso na sua igreja, você vai ter que atender os ditames da sua igreja, a doutrina da sua igreja. Você não é obrigado a permanecer na sua igreja. Você não é obrigado a casar na sua igreja. Tampouco, não é obrigado a casar civilmente. mas a questão importante é que os requisitos são distintos. E agora vamos enfrentar aquela questão que me perguntaram ali no intervalo, como distinguir o juiz, o indivíduo religioso e um juiz necessariamente laico, porque o Estado brasileiro é laico e o juiz é o Estado juiz. O Estado, basicamente, é a gente político. É o governante, o legislador e o magistrado que aplica a lei. Então, seguinte exemplo. Um casal entra com um pedido de divórcio e o juiz tem que apreciar o pedido. Vocês podem imaginar o juiz dizendo o seguinte, olha, os requisitos civis estão preenchidos aqui por divórcio, mas eu, como sou muito religioso e a minha religião não permite o divórcio, eu vou indeferir o pedido. Parece alguém que seja razoável isso? Não. O casamento civil é regido pela lei civil e o juiz aplica a lei civil. não importa, é irrelevante o eventual pertencimento religioso desse magistrado. Ele tem que aplicar a lei civil ao caso. Também não é razoável que o magistrado, diante de um pedido desse, eu estou fazendo aqui um exemplo bem simples, quase estereotipado, mas que depois a gente vai ver que dá para a gente tornar o exemplo mais sofisticado e dá para tornar ele tão sofisticado que todo mundo quase que aceita. Não, parecia que estava bem. Já veremos. Vamos começar por dois exemplos mais básicos. Seria razoável nesse mesmo exemplo um pedido de divórcio, requisitos legais preenchidos à luz do direito civil e o magistrado diz assim, olha, eu acho que está bem, mas, por dever de consciência, eu vou consultar o que o meu pastor tem a dizer sobre isso aqui e aí semana que vem vocês voltam aqui. É razoável? Eu gostaria que alguém se até provocativamente, não, acho que é bom e tal. Não, não é bom. Não tem nada de bom nisso. Porque quando um casal busca o poder judiciário, ele não está buscando aconselhamento espiritual. Eles não estão buscando uma decisão espiritual, porque se fosse para isso, eles buscariam já a liderança religiosa. E nós não podemos confundir papéis. O juiz pode até eventualmente ser um pastor, o promotor de justiça pode até eventualmente ser um pai de santo, mas quando ele está no exercício da atividade de promotor de justiça ou no exercício da magistratura, ele está ali como agente do Estado. Certo? Parece que todo mundo concorda. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, quando foi discutir a questão das células-tronco, fez algo extraordinário. Fez uma audiência pública para ouvir especialistas. O que é muito bom, para quem não está tão acostumado, eu vou dizer, se eu, por exemplo, como juiz, tenho que julgar uma situação técnica para ver se aquela coluna do prédio foi bem ou não construída, à luz da engenharia, para saber, um processo de indenização, enfim, eu vou ter que me valer, eu vou ter que me valer necessariamente dos conhecimentos de um engenheiro. Então eu vou fazer o que a gente chama de uma perícia. E o engenheiro é que vai me dizer se a coluna está bem construída ou não, e a partir desse conhecimento é que eu vou julgar o processo. Então, dando ganho de causa a um ou a outro, enfim, mandando indenizar ou não, o que estiver errado ou não. Dá para compreender assim, tem esses terceiros que atuam no processo eventualmente. Então o Supremo Tribunal Federal chamou especialistas para falar sobre o tema, e pode fazê-lo, porque não tem problema nenhum eu julgar um processo dizendo que estou me valendo dos conhecimentos do engenheiro, que fez a análise técnica ali, e a luz da perícia científica ali me determina o caminho que eu devo seguir aqui como juiz. diferente, e muito diferente disso, é o Supremo Tribunal Federal. Agora, na questão da anencefalia, na questão da possibilidade ou não de interrupção da gravidez dos fetos anencefalos, chamar para falar, numa audiência pública, enquanto especialista, líderes religiosos. Não porque chamou apenas evangélicos ou católicos, que já seria discriminatório com relação às outras milhares de crenças professadas no Brasil, porque uma decisão do Supremo não é uma decisão que vai se dirigir só para católicos e evangélicos. Uma decisão do Supremo vai atingir a nação brasileira como um todo. Então, seria interessante também saber o que as religiões indígenas pensam disso, enfim, se é para ouvir religião, teria muitos. Mas é mais grave do que isso. Não é para ouvir religião. Não é para ouvir religião no bojo, no interior de um processo. Não é para ouvir religião quando se está em julgamento um caso. Por quê? Porque, como eu já disse, o governante não pode impor a sua convicção religiosa, porque todos nós somos imunizados. Já vimos que o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, nos assegura liberdade de consciência e de crença. Ou seja, o Estado não pode me dizer no que eu devo acreditar em termos religiosos. Certo? Então, se como juiz eu não posso impor a minha crença pessoal a ninguém, por exemplo, eu não posso dizer que o casamento entre pessoas e o mesmo sexo não tem cabimento ou não é devido ou não é direito em deferir o pedido porque a Bíblia condena a homossexualidade. Porque a Bíblia apenas representa, em alguma medida, apenas uma religião. Não representa todas as religiões expressadas no Brasil e muito especialmente, com certeza, não representa os ateus. Os ateus não têm compromisso nenhum com a Bíblia. E pode acontecer de um ateu vir a juízo, porque é um cidadão brasileiro e o juiz tem sim a obrigação de dar uma resposta à luz da Constituição Federal, não à luz da Bíblia. Certo? Isso me parece muito evidente. Porém, o Supremo Tribunal Federal, numa audiência pública, chama então especialistas e entre eles líderes religiosos na condição de líderes religiosos. Não que um líder religioso não possa ser um médico para falar à luz da medicina, um engenheiro para falar à luz da engenharia. Mas, quando ele é chamado enquanto líder religioso, ele vem falar do seu conhecimento espiritual. E eu pergunto, pode o Supremo Tribunal Federal emitir uma decisão fundamentada numa visão religiosa de mundo? Não pode. Por que não? Porque estaria violando o artigo 5º, inciso 6º, que assegura a todos nós liberdade de consciência e de crença. Então, não me venha o Supremo dizer que eu devo acreditar nesta ou naquela fé. Não me venha o Supremo dizer que por tais fundamentos, de tal livro sagrado, é ou não possível a interrupção da gravidez do feto anencefalo. Vocês compreendem? Quando eu falo de um juiz no interior, parece uma coisa tacanha. Parece algo grosseiro. Mas a gente vê que se a gente sofisticar um pouquinho o exemplo, a gente chega muito mais longe. Então, a importância de a gente compreender essas questões para que a gente consiga distinguir que laicidade traduz democracia, que laicidade amplia liberdades, embora, sim, estabeleça limites. Estabeleça limites. Todos sabemos a importância, conhecida de todos, do direito de ir e vir. Todos temos direito de ir e vir. Certo? Porém, esse não é um direito absoluto. Como todos os princípios, de modo geral, ele é relativo. Por quê? Vamos pensar um exemplo bem prático, como eu gosto de trabalhar com exemplos bem simples. Nós estamos trafegando numa avenida exercendo o nosso direito de ir e vir. E, de repente, temos um sinal vermelho, um semáforo vermelho. E nós temos limitado o nosso direito de ir para que outras pessoas que trafegam com a mesma liberdade que nós, trafegam na perpendicular, possam também elas exercer o seu direito de ir e vir enquanto nós esperamos. E elas cruzam. Depois, elas aguardam e nós cruzamos. Essa é uma figura que pode parecer muito simplista, mas é muito relevante. Nós sabemos que existem pessoas no Brasil, muitas, muitas, que não respeitam o semáforo. Simplesmente acham que não devem, não têm obrigação nenhuma de parar e muitas vezes causam até a morte de outras pessoas. o mesmo se aplica para a laicidade. As pessoas sabem que os outros têm direitos, mas às vezes não estão dispostas a respeitá-los. Às vezes, um deputado no Congresso Nacional busca impor o seu modo, a sua visão de mundo através de uma lei. Ou seja, sabendo que ele tem a liberdade religiosa e você também tem, ele busca criar uma lei que lhe imponha a fé, a crença que ele acredita. Eu quero, não posso deixar de concluir, nós temos mais alguns minutos. O tema é, eu sei que é árduo, eu sei que é complexo, mas especialmente o tema é ignorado nas nossas faculdades de direitos. De forma alguma, eu quero generalizar, mas, como eu disse, um pouco eu já andei pelo Brasil e pude ver o quanto isso é desconhecido nas faculdades. Então vamos, o tempo final agora, nós temos cerca de 15 minutos, vou trazer aqui poucos elementos, mas eu antecipo que isso está disponível, isso que eu vou falar agora está disponível também na internet. Tem um artigo que eu escrevi para uma revista de antropologia da URX chamada Horizontos Antropológicos, o artigo se chama Acesso ao Aborto e Liberdades Laicas. Está disponível em PDF na internet. Qual a relevância desse artigo? Eu hoje, passados vários anos, até faria algumas pequenas alterações, mas ele continua sendo, eu reli essa semana para compartilhar com vocês, ele continua sendo extremamente relevante. Por quê? Porque nós estamos, temos lidado, eu digo assim, se a laicidade ou o Estado laico como eu referi antes começou a se colocar como questão, começou a se colocar como questão, o aborto no Brasil não é uma questão jurídica. a discussão sobre o aborto no Brasil ainda não se colocou na perspectiva jurídica. Eu digo isso com toda tranquilidade, eu tive a oportunidade de no Congresso Nacional ser convidado numa audiência pública fazer uma exposição sobre o tema e simplesmente, salvo raras exceções, os deputados não têm, não demonstraram o menor interesse no aspecto jurídico. Ora, alguém poderá perguntar, bom, mas um deputado não tem que estar preso a questões jurídicas, ele pode estar lendo lá o que o seu eleitorado quer. Sim, é verdade. Porém, na Comissão de Constituição e Justiça, como o próprio nome diz, o que se analisa é se um projeto de lei, à luz da Constituição Federal, tem viabilidade ou não. Nessa comissão, fiz uma exposição, não só eu, outras pessoas, e é lamentável como o Congresso Nacional tem enfrentado esses temas. E digo mais, até é um político bastante influente nos dias de hoje, Eduardo Cunha, eu acho que é do PMDB do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, alguém pode me corrigir. Excelentíssimo o senhor deputado Eduardo Cunha, vejam que curioso, eu sou do mundo jurídico, então, eu estou acostumado, se eu vou julgar alguma coisa, uma parte autora traz as suas razões, e a outra parte depois traz as suas razões, e a gente, então, chega a uma conclusão, vai julgar. Tem até uma expressão jurídica que diz assim, a gente deve ouvir o autor tapando o ouvido, preservando o ouvido só para ouvir a outra parte. Pasmem, somos convidados para uma audiência pública de dois dias, na Câmara dos Deputados, chamando aí especialistas para falar sobre esse tema da descriminalização do aborto, antes da audiência pública, o deputado Eduardo Cunha, já tinha pronto o parecer final da comissão. Ou seja, qual a predisposição para efetivamente acontecer o debate? É por isso que eu digo com toda a serenidade, o debate, em termos jurídicos, no Brasil, não sequer está estabelecido. Vamos ver o seguinte, para quem é do campo jurídico, privilegiando aqui o público de promotores de justiça, é muito usado o Pacto de São José da Costa Rica, que refere que, em geral, a vida é protegida desde a concepção. Isso é usado, só que curiosamente, isso é usado no sentido inverso, a contrário do senso, da origem dessa expressão. Esse, em geral, é para preservar a possibilidade de que se descriminalize o aborto. O Brasil aderiu ao Pacto da Costa Rica com ressalvas ao artigo que faça referência, relegando a momento oportuno, isso tudo está escrito nesse breve artigo que eu referi, o acesso ao aborto e liberdade de likes. Por que eu considero esse artigo importante, modéstia à parte? É porque isso que eu estou dizendo aqui, gente, isso não aparece na faculdade de direitos. Não há, na faculdade de direitos, qualquer alusão a, por exemplo, a Conferência de Bogotá em 1948, que é preparatória para a Conferência da Costa Rica em 1969. Não aparece qualquer alusão na faculdade de direitos no Brasil à decisão 2381 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que trata dessa questão. Então, por isso que eu digo assim, a diferença entre a gente achar que o aborto é um pecado e achar que o aborto é um crime. Nós temos que dizer com todas as letras o seguinte, e eu volto, é cíclica a exposição, eu volto lá para as ordenações filipinas de 1600, que regeu a nossa vivência por um tempo, quando eu disse que ela estabeleceu de forma regulamentada a desigualdade. Ela diz, você pode, desde que a pessoa não seja de qualidade superior à sua. Ela hierarquiza as pessoas. E no Brasil, hoje, o que acontece é o seguinte, os governantes, os legisladores, os magistrados, os promotores de justiça têm acesso a um aborto seguro e legal. Porque basta comprar uma passagem aérea para Miami e o visto não é problema para essas pessoas e elas podem realizar um aborto legal e seguro. Mas no Brasil, não. O que acontece no Brasil não é uma discussão sobre vamos permitir o aborto ou não vamos permitir o aborto. O aborto no Brasil é permitido. as pessoas que pertencem às camadas sociais mais elevadas, onde eu incluo, salvo raríssimas exceções, governantes, legisladores e magistrados, e membros do Ministério Público, essas têm acesso a um aborto legal, porque é absolutamente impune e seguro. O que nós estamos discutindo no Brasil quando se fala em aborto é se nós vamos dar para a massa, para as camadas populares, o mesmo direito que nós já desfrutamos. Se vão poder fazer pelo SUS o que nós podemos fazer em clínicas particulares e em hospitais privados, sem qualquer interferência do Estado. Acho que essa discussão tem que ser posta com esse nível de transparência, esse grau de franqueza, porque pretender uma discussão do aborto sem tomar em consideração essa desigualdade é hipocrisia. Para enfrentar a questão do aborto à luz do direito, nós necessariamente temos que referir decisão 2381 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que versa sobre um caso norte-americano, aqui não é um espaço para aprofundar isso, mas fica numa discussão conceitual, porque os Estados Unidos não estavam sujeitos, enfim, mas o fato é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é a corte onde, por exemplo, o caso Maria da Penha foi decidido, ou seja, o Brasil está submetido às decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não quero, claro, o Brasil é muito grande, eu não tenho a menor pretensão de ter esse conhecimento do Brasil, mas eu posso dizer com toda certeza que a maioria esmagadora, vamos ressalvar possíveis exceções, na faculdade de direito não se trabalha esse tema, o aborto na faculdade de direito é tratado assim em meia hora. Então, o que acontece? Não é possível que depois nós tenhamos que enfrentar, eu estou falando isso aqui no contexto do que se falou antes de como é que nós vamos avançar com relação a direitos sexuais, direitos reprodutivos, essa bancada, nós vamos avançar, não é pelo Congresso, nós vamos avançar, avançar no sentido de implementar direitos humanos através do Poder Judiciário, como temos feito nas últimas três, quatro, cinco décadas. E é no Poder Judiciário, tem já uma decisão do colega José Torres, juiz em São Paulo, que atuando no segundo grau, atuando convocado no tribunal, já deu uma adição dizendo que a proibição do aborto é inconstitucional. É esse tipo de decisão que é paradigmática, é esse tipo de decisão que vai fazer com que daqui a algum tempo o Poder Judiciário brasileiro assegure às mulheres o acesso a um aborto livre e seguro. não vai ser o Congresso, mas vai ser um Poder Judiciário que vai ter em seu entorno advogados, defensores públicos, promotores de justiça, que conheçam a conferência de Bogotá de 1948, cujos textos, se nós formos fazer uma análise, tinha um projeto de conferência que defendia, que sustentava que a vida devia ser protegida desde a concepção. e teve um resultado de conferência, o texto que efetivamente vale não tratando a proteção da vida desde a concepção, não assegurando isso. Na conferência da Costa Rica, vários códigos penais previam a pena de morte e algumas legislações contemplavam o aborto. E o que acontece? Então, estava visto que a proteção da vida não é integral e não é desde a concepção. Não é integral, é fácil compreender. Nós temos na nossa legislação a possibilidade de legislação e defesa. Inclusive, legislação e defesa da propriedade. Não precisamos contrapor vida com vida. Podemos contrapor vida com propriedade. Nós temos gradações da proteção à vida. Um homicídio, matar alguém tem uma pena. Um infanticídio, a mãe matar a criança logo após o parto, não tem a mesma repercussão penal do que um homicídio. É gradar, quantificado a pena num patamar inferior. E um aborto, que é matar o feto, também é quantificado num patamar ainda inferior. Ou seja, fica nítido, e isso é dado concreto, que a proteção da vida admite gradações. E, na maior parte, em todos os países desenvolvidos, pegando o hemisfério norte, mesmo a Austrália, África do Sul, o quanto é admitido a interrupção da gravidez até o terceiro mês de gestação. Ou seja, também aí, também com relação ao feto, se faz uma gradação. Até três meses de gestação pode interromper a gravidez. A partir de três meses admitidos em determinados casos. E a partir de tantos meses não é mais admitida a interrupção, a não ser, evidentemente, para salvar a vida da gestante. Então, esse tipo de discussão tem que ser feito, mas tem que ser feito do seguinte modo. Não é o que eu penso que vale. Eu tenho que respeitar o outro. Eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte. As pessoas confundem duas coisas muito interessantes. Uma é achar que tem que haver uma identidade, uma colação entre o juiz e a parte para que eu possa defender direitos. Então, eu teria que ser negro para ver que há racismo. Eu teria que ser gay para ver que há discriminação por orientação sexual. E eu teria que ser favorável ao aborto para entender que acho que deve ser descriminalizado o aborto. As pessoas, no senso comum, trabalham com essa colação. Poucas pessoas imaginam, se é que alguém imagina, que eu possa ser pessoalmente contra o aborto e, ainda assim, sustentar que entendo que legalmente o aborto deve ser descriminalizado. Vocês percebem? Isso é algo que está diretamente ligado com laicidade. Isso é, eu diria até que é a essência da laicidade. Como eu disse antes, é defender o direito daqueles que pensam diferente de mim. É muito fácil eu defender o direito daqueles que pensam como eu. Até tem gente que quer que todo mundo pense justamente a mesma coisa, quer passar uma lei para todos pensarem a mesma coisa. Mas quando a gente fala em democracia moderna, quando a gente fala em século XXI, quando a gente fala em diversidade, a gente precisa ter a consciência de que é necessário que nós defendamos também o direito daqueles que pensam diferente de nós. Com isso, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, e eu novamente parabenizo o Conselho Nacional do Ministério Público pela iniciativa de provocar esse debate, eu acho que é um debate ainda embrionário no Brasil, acho que está se iniciando, acho que ele é extremamente relevante, acho que ao longo dessa manhã, tanto no primeiro período quanto no segundo, e tenho certeza que ontem, e também no primeiro dia, com as manifestações do doutor Jefferson e do doutor Daniel, a gente percebe a necessidade de ampliarmos esse debate. Claro que, estando aqui no Ministério Público e sendo juiz, eu privilegio, privilegio, entendo que deva ser privilegiado, ou pelo menos que a necessidade de que esse debate frutifique no campo jurídico, mas insisto em que todos os cidadãos, independentemente de ter ou não pertencimento religioso, devem, sim, se preocupar com a defesa do Estado laico, porque é ele que nos assegura viver de forma civilizada e democrática. Muito obrigado a todos. Aplausos